Bom dia, bom dia, olá. Bom dia, bom dia, olá. Bom dia, bom dia, bom dia, olá. Bom dia, bom dia, olá. Bom dia, bom dia, olá. Bom dia, olá. Bom dia, olá. Bom dia, olá. Começo por agradecerem desde já o convite que nos foi dirigido para participar nesta Feira Agrícola dos Açores e cumprimento todos na pessoa do Sr. Diretor Regional, Dr. Emanuel Barcelos. Bom dia, olá. 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 Bo chinês. Bom dia, olá. Bom dia, olá. Bom dia, olá. os nossos produtos e aquilo que é o nosso território e no fundo é esta uma das formas de nós valorizarmos e promovermos e comercializarmos, porque no fundo de facto aqui há efetiva comercialização e há o apoio ao escoamento dos produtos locais. A última área de intervenção, deixei-a para o fim porque de facto é aquela que nos está aqui, de alguma forma justifica a nossa participação. Inovação e conhecimento no fundo tem sido todo o trabalho que temos vindo a realizar desde 2017, 2018, no sentido de aproximar aquilo que é o conhecimento académico, a investigação com as necessidades do nosso território e para isso temos desenvolvido uma série de projetos, nomeadamente os grupos operacionais, em torno de temáticas diversas, desde os pequenos ruminantes, desde a questão da produção da cereja, de resende no nosso caso, o combate está mesmo a rotina e também o DESAGRO, o DESAGRO 4.0, o DESAGRO 4.0 que surge então no âmbito do Compete 2020 e que engloba quatro parceiros, portanto estamos aqui a falar de duas associações de desenvolvimento local, a DOLMAN e a RUD, a Associação de Desenvolvimento Rural de Copa da Veira e duas instituições de ensino superior, aquelas que têm influência em cada território destas duas ADLs. No caso, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, no nosso território, e o Instituto Politécnico de Castelo Branco, no caso da área de intervenção da RUD. E os territórios então são estes, não é? De facto, ter noção de que se cruzou aquilo que são setores que de alguma forma são coincidentes num e noutro território, e já vamos ver, com a diversidade e abrangência maior pelo facto de estarmos a falar de duas noutros diferentes, falamos aqui de territórios do Norte e Centro de Portugal. E os setores então são estes. Nós focamos naqueles que são os setores que por um lado possam ter o maior potencial de crescimento e por outro lado também são os mais identitários e que já existe uma forte afirmação no território em termos até de representatividade económica para o território. Portanto, temos dois setores no agroalimentar, ovinos, caprinos, a cereja e o vinho, sendo que alguns são coincidentes, nomeadamente a cereja de Rezende e a cereja de Fundão, e o agroindustrial ao nível das queijarias, que no nosso caso não existe ainda um histórico de queijarias, ao contrário de Fundão, mas é nosso propósito que de facto assim aconteça, os entrepostos de frutícolas, as adegas e o fumeiro. E os objetivos do projeto? Foram aquilo que eu dizia no início, é por um lado avaliar o ponto de situação dos negócios e dos modelos de negócios atuais em cada um destes setores nos dois territórios. Foi feito um diagnóstico inicial para se perceber qual é o ponto de partida e de que forma é que os nossos empresários veem a adoção e a incorporação de novas tecnologias nos seus negócios. Depois, um segundo objetivo, identificar as novas tecnologias baseadas na Internet of Things, ou seja, de que forma é que nós, quais são aquelas tecnologias que nós podemos trazer e dar a mostrar que de facto podem criar um valor acrescentado a estes negócios. Depois, a função e o objetivo de capacitar e sensibilizar os empresários para a pertinência de facto da adoção dessas tecnologias, demonstrando-lhes que por aí podem ter uma maior rentabilidade do seu negócio. E por fim, um exercício que também foi feito no contexto do projeto, que foi estimar a viabilidade económica ou financeira associada à adoção de determinada tecnologia no seu negócio, face àquilo que é a sua realidade do seu negócio. A metodologia que foi seguida então para nós alcançarmos estes objetivos foi, logo no início, o tal diagnóstico e mapeamento. Fizemos visitas com questionários a uma série de empresas, creio que no total 47 visitas técnicas realizadas nos dois territórios, em que percebemos de facto as dimensões, as áreas de atuação, o que é que já existe em termos de incorporação de tecnologias e qual é que era a predisposição para vir a adotar. Depois houve então o estudo de mapeamento de inovação tecnológica, feito ao nível nacional e ao nível internacional, e com base nesse mapeamento depois partiu-se para a visita de estudo, que graças, ou infelizmente pelo Covid, não foi possível fazer presencialmente. Fizemos-las online, digitalmente, por videoconferência, mas que de facto foi-nos possível perceber, quer falando com os fornecedores destas tecnologias, quer também falando com empresários que já tinham eles próprios incorporados nos seus negócios essas mesmas tecnologias, permitir ali o testemunho aos nossos empresários, de forma a que eles percebam, para quem já está com a operacionalização, no fundo, destas tecnologias, fazer vê-los a pertinência da adoção destas novas ferramentas. E por fim, a construção de dossiers de inovação do modelo técnico-económico, que no fundo é a congregação, digamos que é um dos resultados, a congregação do trabalho que foi feito, com base naquilo que foi inventariado, mapeado, com base no estudo de viabilidade económica, ficam disponíveis, ficarão disponíveis, estamos na reta final do projeto, no final de julho, ficarão disponíveis estes dossiers em que qualquer pessoa com atuação num destes setores de atividade pode consultar e perceber, tirar dali a informação e perceber, de facto, qual é o caminho que pode, aponta pistas, no fundo, aponta pistas para conseguir alcançar a tal competitividade. Dos resultados principais, então, que nós temos aqui deste projeto, desde logo a plataforma desagro-iot.pt, nesta plataforma qualquer pessoa poderá aceder, tem uma série de informação, desde logo relacionada com os territórios, com os parceiros do projeto, eu não sei se tem ligação à internet, creio que não. Pronto. Fica aqui, de todo modo, o link, no fundo, permite aceder a tudo aquilo que foi desenvolvido ao longo do projeto, nomeadamente os tais dossiers que vão ficar aqui também disponibilizados, os mapeamentos, os diagnósticos, tudo aquilo que ilustra o caminho que foi feito. Só que dois ou três apontamentos sobre o diagnóstico territorial. Nós aquilo que fizemos foi, para cada um destes setores, que acabaram por ficar agrupados, os pequenos ruminantes, agrupados em ovinos e caprimos, a cereja, a vinha, os entrepostos frutícolas, as adegas e o fumeiro, fizemos uma caracterização daquilo que é a dimensão económica, da tecnologia que já existe em termos do que já está adotado em cada negócio e classificámos isto entre muito reduzido ou muito elevado e conseguimos perceber aqui, por exemplo, que aqueles que têm uma dimensão económica, e quando falamos de dimensão económica falamos em termos de volume de negócios, percebemos que os entrepostos frutícolas são aqueles que estão, apresentam um fator mais elevado de dimensão económica, têm maior representatividade económica e também ao nível das tecnologias já adotadas, também é o setor em que já existe, à partida, tecnologia em funcionamento nas empresas. Depois, ao nível daquilo que é a perspectiva futura, interessa em implementar tecnologias de precisão e o potencial dessa mesma tecnologia para o setor, também o entreposto de frutícolas se destaca. Inversamente, aquele que tem menos preponderância será os pequenos ruminantes e o fumeiro, mas depois todos os outros também andam ali mais ou menos equiparados. Isto, no fundo, foi só para lhes dar uma noção de como foi estruturada e resultou, no fundo, nesta matriz. Da mesma forma, também foram, julgo que não terá grande leitura, não sei se é perceptível, mas só para dar nota daquilo que também foi o resultado da questão sobre as principais limitações à rentabilidade em cada uma das atividades, houve pontos comuns, naturalmente, nos dois territórios e entre os setores, nomeadamente a questão da mão de obra, quer pelas QSCs, quer pela falta de qualificação para o desempenho de determinadas atividades e depois a especificidade daquilo que é o setor propriamente dito, no caso dos pequenos ruminantes, a questão do custo da alimentação suplementar, por exemplo, foi apontado como um fator desmotivante para continuar a atividade. A questão da cereja e na vinha, os custos de fitofármaco, também eles, muito preponderantes para a continuidade ou não na atividade. Portanto, aqui uma série de questões que foram sinalizadas. Ao nível das tecnologias de precisão, com maior aptidão para o território, nos pequenos ruminantes, o produtor que nos referiu foi logo a necessidade de perceber melhor como é que funcionariam as cercas virtuais, por exemplo, as mangas de separação eletrónica, a identificação por radiofrequência, depois ao nível da cereja, a importância das estações meteorológicas por parcela também, só focar aqui alguns aspectos para não tornar isto muito cansativo. Um que foi comum a todos foi os sistemas de informação e gestão e apoio à gestão. De informação e apoio à gestão, porque no fundo, e o Manoel Silveira provavelmente já numa das sessões referia a isso, é importante termos noção dos dados e que eles sejam fiáveis e isso é a base de quem está no negócio, perceber o que é que de facto está a gastar e de que forma é que controla todo o processo, desde a receção, se for de um produto, desde a receção até a expedição. E é importante que esta informação esteja de facto sistematizada, que seja entendível e que esteja acessível a partir de qualquer ponto, seja de um tablet ou de um smartphone e também é um bocadinho isto que nós agora estamos a tentar incentivar. Portanto, foi feito este exercício e o mesmo exercício foi para a Cova da Veira e as conclusões foram muito similares. Sobre a questão então do dossiê de inovação, dar aqui só mais algumas notas. A estrutura foi de facto fazer uma caracterização daquilo que é a exploração ou da empresa tipo em cada um dos setores e em cada um dos territórios, porque também há aqui diferenças ao nível da gestão, ao nível da dimensão das próprias empresas. E depois a inovação tecnológica que foi identificada para cada uma daquelas situações, com a descrição de cada uma delas e com as funcionalidades e também com o tal impacto de viabilidade económica financeira passível de ser traduzido nesses mesmos negócios. Eu vou passar assim só de relenço para cada um dos setores aquilo que foi identificado, sendo que alguns são similares, nomeadamente entre a cereja e a vinha. Portanto, foram identificados softwares de gestão da exploração, imagens aeroespaciais e aéreas, as imagens, sistemas de... Desculpem, está aqui um erro, não é? Imagens, é sistemas de irrigação de precisão, nomeadamente ao nível das sondas de umidade, a interação com sensores de rega, a interação com controles de atuadores para poder disputar o acionamento da rede de rega e ferta e rega. Ao nível do tratamento inteligente da água também, armadilhas automáticas para as pragas, nomeadamente na monitorização. Os entrepostos frutícolas, também softwares de gestão, como dizia, são... foram identificados para todos. Depois, os scanners de detecção de defeitos externos de fruto, scanners de qualidade interna do fruto, para perceber, por exemplo, o pedrado de amassá, é aqui um dos exemplos. Os espectómetros, no fundo, perceber o grau, sem destruir a fruta, que também foi uma das mais valias que foi identificada, mas que permite, no fundo, ao produtor perceber o grau de dureza de fruto, o grau de brix, da tossura, portanto, aqui também um aspecto que foi identificado. Ao nível da vinha, todos eles também muito já semelhantes ao da Cereja. A nota aqui inovadora é tecnologia de taxa variável, nomeadamente em culturas de sebe, com sensores instalados nas próprias máquinas agrícolas. Depois, ao nível da adega, estamos... a questão dos sensores da fermentação, os sensores de maturação, também são os que se destacaram face aos outros. Os pequenos ruminantes, lá estão os leitores de radiofrequência, da identificação dos animais, e também, e que o nosso território é muito relevante, dispositivos de geolocalização, assim como acercas virtuais. Isto é relevante, desde logo, porque nós, no território, temos pequenas explorações agrícolas, e em que, por norma, esta atividade é desenvolvida em complemento a outras atividades, ou seja, não temos... ou raros são os casos que se dedicam integralmente a esta atividade agropecuária. Isto significa que, e temos um caso que é recorrente, um dos nossos produtores parceiros do projeto, que também nos ajuda a refletir sobre isto e a perceber os verdadeiros problemas desta atividade, é alguém que tem que ir para uma atividade profissional, no caso de carpintaria, e que tem que se levantar muito cedo para ir pôr os animais no pastoreio, e ao fim da tarde voltar para os recolher. Só o facto de perceber que pode ter, através de um dispositivo, saber e aceder em qualquer local onde é que os animais estão, se estão em segurança ou não, através destes dispositivos de monitorização, certamente vão facilitar a que ele continue a ter estes diferentes modos de vida, no fundo, complementar aquilo, porque de facto é um resiliente e acredita que realmente faz sentido continuar com a agropecuária, mas por outro lado a questão da rentabilidade também é complementada em termos da sua vida familiar pela outra atividade profissional. E no fundo é que isto apresenta-se de facto como uma mais-valia efetiva para aquilo que é a manutenção da atividade agropecuária. Depois ao nível das queijarias, também que uma série delas foram identificadas, nomeadamente na avaliação de qualidade fisico-química do leite, tecnologia de avaliação microbiológica do leite, no fumeiro a tecnologia de análise qualitativa e quantitativa da carne, avaliando parâmetros como a umidade, a gordura, a proteína e o sal da carne, tecnologia de máquina de corte, garantindo, por exemplo, que tem sempre o mesmo corte com sempre a mesma espessura e que se tratando de carne fresca, este é um aspecto que pode ser relevante, garantir que é sempre a mesma quantidade de matéria-prima que está na origem do produto. E pronto, no fundo, em termos gerais, julgo que é isto o mais importante a realçar. As conclusões que nós tiramos desta elaboração destes dossiers é que de facto estes estudos viabilidade económico-financeiros, como digo, volto a repetir, vão estar todos disponíveis nos dossiers e que de facto têm todas as análises de sensibilidade, de projeção de negócio, têm que ser ajustadas à realidade daquela empresa, portanto aquilo que está no dossier é para uma empresa de tipo que foi identificada no nosso território, porque estamos a falar, podemos estar a falar de empresas de diferentes dimensões, que as soluções tecnológicas não substituem a totalidade do trabalho do empresário, como um enólogo nos dizia, o melhor fertilizante das nossas vinhas continuam a ser as galochas, portanto só com isto acho que já traduz bem aquilo que é a nossa abordagem, é tentar passar a mensagem de que as tecnologias são importantes, mas que não substituem completamente aquilo que é a intervenção humana e nem esse o propósito. Depois a adaptação ou resistência à digitalização na agricultura, advém em boa medida pela atificação das soluções tecnológicas existentes e aquilo que nós temos tentado fazer é ajustar aquilo que é a oferta tecnológica às necessidades efetivas dos empresários. E o último ponto que tem a ver com a construção das redes formais, porque muitas vezes a relação custo-benefício não se justifica face àquilo que é a dimensão da empresa, mas se for uma ótica de partilha e de cooperação e de partilha de recursos, certamente aquele grau de eficiência é melhor e a adesão também há de ser certamente maior. Os desafios e ambições deste projeto, deste projeto eu diria que da nossa intervenção em termos transversais, por um lado desmistificar e descomplicar aquilo que é o acesso e a utilização efetiva das tecnologias, valorizar a agricultura e o agricultor tornando o setor mais competitivo e atrativo, nomeadamente aos olhos dos nossos mais jovens. Sabemos, pelo menos nós, no nosso território, que a agricultura tem como mão de obra as pessoas já mais velhas e que não têm precursores mais novos atrás. Portanto, mostrar-lhes que as novas tecnologias estão na agricultura também pode ser uma forma de olharem para o setor de outra forma. Depois, promover a sustentabilidade económica e ambiental dos negócios também, porque é importante, claro, com o uso eficiente de recursos, nomeadamente a escassez de água e as alterações climáticas, mas também promover a redução daquilo que são os custos dos fatores de produção e, com isso, expectável aumento da rentabilidade dos negócios. Um outro ponto que temos que necessariamente realçar, até pelo trabalho que desenvolvemos, alinhar com as estratégias de desenvolvimento territorial, portanto, no fundo, depois deste trabalho feito e nós na fase em que estamos, estamos aqui a preparar já a estratégia de desenvolvimento local para o próximo quadro comunitário, em que temos necessariamente que definir as linhas de atuação, onde vamos colocar a nossa deputação orçamental que vai ser atribuída e isto estar alinhado com aquilo que é o resultado deste trabalho também. Portanto, há de haver outras dinâmicas e outros objetivos a trabalhar, mas este necessariamente vai ser um deles e nós, quer a Dolman, quer a Rude, somos quem tem que definir aquilo que vão ser os eixos de atuação do próximo período de programação financeira, onde necessariamente esta tónica há de ter uma grande relevância. E, por fim, o papel de trabalho em rede e de articular, aquilo que eu dizia no início, o trabalho da academia da investigação com o mundo rural e real. No fundo, puxar quem tem o conhecimento e as universidades para o território e mostrar-lhes aquilo que realmente faz falta ao território. Por fim, só uma última nota para a próxima atividade, que é a última no caso da Dolman. Portanto, nós no dia 24 de junho vamos realizar o nosso congresso final do projeto. É um dia inteiro em que da parte da manhã teremos de facto um momento de reflexão e de conclusões sobre todo o trabalho que foi realizado e, da parte da tarde, teremos aqui uma componente mais prática, no fundo, uma mostra tecnológica, com um dos nossos parceiros de relevância, daí aqui o destaque para a Escola Profissional de Agricultura de Marques Canaveses, e em que nós vamos contar com alguns dos fornecedores de tecnologias para que, em campo, no terreno, quer no setor vegetal, quer no setor animal, demonstrem a quem vai participar aquilo que pode ser em termos práticos, a aplicação de uma série de novas tecnologias. Julgo que o essencial está dito, já vou um bocadinho para lá da hora e comprometi-me a não resvalar muito dos 20 minutos, portanto, ficam aqui os meus contactos, alguma informação que seja necessária. Eu tinha aqui um vídeo para partilhar, para mostrar aquilo que é o Douro Verde, mas já percebi que não temos ligação à internet. Temos? Temos? Se o senhor, já me permite, dois minutinhos? Sim? Porque eu não podia deixar de perder esta oportunidade de vir aos Açores e mostrar aquilo que é o nosso território Douro Verde, portanto, será só... Querem intervir? É melhor que eu percebo. Isto é um convite à visita. Douro Verde. Já está. Marcado pela força de uma natureza arrebatadora e inigualável, é este o território que envolve os municípios... Douro Verde. Marcado pela força de uma natureza arrebatadora e inigualável, é este o território que envolve os municípios de Amarante, Baião, Sinféns, Marco de Canaveses, Nefiel e Rezende. É aqui, no Douro Verde, que o olhar assume outra dimensão. Dotado de um património natural limpa, são os rios e as serras, as telas deste território, que convidam à aventura, ou simplesmente à contemplação. O património cultural do Douro Verde é a representação mais evidente da passagem do homem ao longo de milhares de anos. Evidenciado nos planaltos doménicos, igrejas e mosteiros, com fortes características do România. Museus e figuras de renome, ligadas à literatura, pintura, engenharia ou música. Autenticidade, ruralidade, ofícios e práticas ancestrais, são também estes os termos que definem o Douro Verde. Artes tradicionais que se reinventam, núcleos rurais que permanecem vivos, uma memória coletiva que se apresenta. Saborear no Douro Verde é entrar numa paleta de sabores inconfundíveis, pontuando pela diversidade, em que o anho ou o cabrito assado com o arroz do forno, são quem mais ordena em dias vestidos. A arauquesa ou a maronesa, a imposta grelhada ou arroz de aba, constitui igualmente uma referência no Douro Verde. Assim como a lampreia, que com o arroz ou a bordalesa, fazem as delícias de quem se senta connosco à mesa. Sabores realçados pelos fabulosos vinhos, que aqui são macios e de aromas similares. Venha conhecer a natureza, a cultura, as sonoridades, o artesanato, a gastronomia e vinhos deste território. O convite está feito. Esperamos por si. Douro Verde. Há muita vida aqui. Bom, o convite está feito. Esperamos por vocês. Obrigada. Aplausos. 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 Muito bem. Obrigado, Engenheira Elsa. Excelente palestra. Um grande projeto. Um projeto muito interessante. Tenho depois umas quantas perguntas para lhe colocar no final. Passaríamos então ao próximo bloco deste evento. E vamos ter quatro apresentações de 13 a 15 minutos cada. Tentendo a ultrapassar muito. Eu vou estar a controlar o tempo. E vamos começar com uma apresentação do engenheiro Manuel Silveira, da Ruralbit, sobre o contributo da informatização na agricultura para a eficiência de recursos. O engenheiro Manuel Silveira é natural da Ilha do Pico e é licenciado em Engenharia Agronómica no ramo de produção animal pelo Instituto Superior de Agronomia em Lisboa. E tem mestrado em Animal Production pela Universidade de Aberdeen, na Escócia. A partir de 2001 trabalhou ou trabalha no desenvolvimento de soluções informáticas para a gestão de efetivos pecuários e livros genealógicos. Em 2006 funda a empresa Ruralbit, da qual é diretor executivo, dando continuidade ao trabalho já desenvolvido anteriormente e sendo pioneiro no desenvolvimento de aplicações online no setor agropecuário. Desde 2020 coordena a equipa de desenvolvimento da Bovinfor, um software utilizado pela ANABL para a gestão da raça Olstein de Frisia em Portugal. Desde 2003 que é responsável pela gestão de uma exploração agrícola familiar. Tem um gosto pessoal por fotografia de natureza. Vamos ouvi-lo. Obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar agradecer o convite que foi feito para estar aqui. Tinha que trazer uma fotografia do pico para abrir. E venho falar um bocadinho sobre trocar algumas ideias sobre esta parte da desinformatização na agricultura. Eu ontem achei a piada que fui apresentado como um dinossauro da informática em Portugal no setor agrícola. Parece que já tem esse estatuto. E aqui o desafio era curioso porque falar em eficiência de utilização de recursos, falar em otimização de gestão de explorações, eu quero começar pelo princípio. Para mim não se pode gerir sem conhecer e portanto é preciso fazer aquele trabalhinho de formiga de reunir dados e colecionar informação. A apresentação já foi excelente, só tinha aqui um slide também, mas a Rural Beat já nasceu em 2006, trabalhamos para o setor agropecuário no desenvolvimento de aplicações de raiz desde essa altura, muito focados nos livros genealógicos e na gestão de efetivos pecuários. Uma particularidade que a empresa tem desde o princípio é que nos seus quadros tem sempre um equilíbrio entre agrónomos, zootécnicos e informáticos. Portanto, a nossa comunicação com os clientes é feita por agrónomos e zootécnicos e esses é que fazem a ponte com os informáticos, porque pôr informáticos a falar com agricultores normalmente não dá grandes resultados. Muito rapidamente, só o nosso portfólio principal. Temos o Genepro, que é a aplicação utilizada na gestão de livros genealógicos, o Exploração, que é uma aplicação online para gestão de explorações, a plataforma IA, que é muito conhecida cá nos Açores, normalmente intitulada de IA Açores, onde são registadas as inseminações há mais de 10 anos cá na região, o Rcamp, que é a nossa aplicação Android e mais recentemente também temos um cunho forte no Bovinfor. Eficiência, encontrei esta definição na internet, pode haver muitas, mas basicamente é uma forma de otimizar recursos, a forma de utilizar os recursos de uma forma mais otimizada. Só que para utilizar é preciso conhecer, para tomar decisões é preciso conhecer. Quando estamos a falar de uma exploração agropecuária, estamos a falar em conhecer o quê? Estamos a falar em que tipo de decisões são as principais para otimizar a gestão de uma exploração agropecuária. De uma forma muito resumida e muito naífe, vamos selecionar os melhores animais para ser os pais da próxima geração e vamos refogar os piores. Refogar os piores é a forma mais rápida de melhorar os indicadores de uma exploração agropecuária de uma forma rápida. Eu chego ali e mando fora os que só estão a comer e a dar prejuízo e no ano seguinte já tenho resultados bastante melhores. O problema é depois, é conseguir manter esses valores e conseguir escolher sempre os melhores e saber quais são os melhores. Porque se nós perguntarmos a um produtor, ele diz-te sempre que as vacas parem todos os anos. Só que se parar um ano em janeiro, um ano a seguir em março, um ano a seguir em junho, quando acabar uma vida produtiva de 10 anos, só deu 9 vitelos e não deu os 10 que era suposto. Para tomar estas decisões temos que ter registros e dados fidedignos. Os registros, eu sistematizo isto em genealogia, dados fenotípicos, dados produtivos e comportamentais, cruzar isto com dados económicos, com dados ambientais, estamos a falar de dados, muitos dados. Não sei se repararam na comunicação anterior, o número de vezes que foi dito a palavra sensores foi enorme. Quer dizer, estamos a colecionar informação. Eu gosto muito deste slide, só para dar uma ideia. Aquela setazinha vermelha lá no topo é toda a informação que a civilização humana tinha arquivada até 2003. Até 2015 são aquelas primeiras meia dúzia de linhas. De 15 para 18 chegámos cá abaixo. Eu não sei se fizesse isto à data de hoje, de 18 para 23, onde é que nós já tínhamos? Passado para o chão. Portanto, a quantidade de informação que nós estamos a arquivar diariamente é brutal. Nós estamos aqui todos sentados e os nossos telefones estão a guardar cada minuto que nós estamos aqui. Quando nós sairmos eles vão guardar que nós fomos lá fora. E o mesmo se pode começar a utilizar na agropecuária para tomar decisões. Quer dizer, a informação está a ser arquivada. Quando pensamos na parte agrícola, claro que a primeira coisa que nos vem à cabeça é a questão das salas de ordenha, dos robôs, de sensores ambientais, temperaturas, umidades. Mas temos muito mais do que isto. Quer dizer, começamos a ter sensores de movimento. Podemos ter associados aos animais brincos, oculares, que nos dão o bem-estar do animal, que nos dão alertas. O produtor recebe um alerta no telemóvel se o animal está parado há mais determinado tempo, portanto pode estar doente. Que nos dão indicações dos cios em hora para otimizar a inseminação. Quer dizer, ver resultados de uma exploração que usa uns sensores destes e que faz a inseminação sistemática antes e depois de utilizar estes sensores. Os resultados são brutais. Saltamos entre uma inseminação feita à hora certa, que era um bocadinho a olhómetro. Não sei se a vaca tem cios ou se não, mas ela parecia que estava ontem, portanto vou inseminá-la hoje. Ou inseminá-la na hora que o equipamento me diz que ela está no ponto ótimo. Os resultados não têm nada a ver. Questões como mais internas de sensores de pH, de temperatura, de localização. Falávamos há bocado na questão das cercas virtuais, a questão da localização dos animais. Agora o desafio é pegar nesta informação toda, que temos N projetos, e dar isto ao produtor pelo tomar decisões e tornar isto viável do ponto de vista económico, mas útil para o produtor usar no seu dia a dia. A gente sabe que o setor pecuário é complicado. Comparando com outros setores, comparando com uma fábrica, uma exploração agropecuária não é tão fácil de colher informação. Nós muitas vezes os dados são colhidos no campo, quando estamos a falar de dados colhidos não por sensores, mas manualmente, no campo, com mais condições, com chuva, com animais com mau temperamento, quantos de nós já não estivemos na manga e o animal fugiu a meio e olha, pronto, fica assim, pelo menos que vem logo se pesa. A própria disponibilidade da internet, há uma série de equipamentos e novas tecnologias que dependem da internet e, portanto, no setor rural muitas vezes não existe e temos que ser astutos e dar a volta a estas limitações. O que é facto é que a recolha de dados, quer seja automática, quer seja manual, o que interessa é ser rigorosa. É muito mais grave para um banco de dados a gente saber que tem lá dados falsos, pelo meio, do que ter falhas. Se eu não souber uma determinada informação, não ponho. Quem já me ouviu falar já viu este slide N vezes e já brincam comigo com esta história, mas, de facto, se não sabes, não inventes. Porque, ah, eu acho que ele tem 300 quilos, mas não deu para pesar. Epá, não escrevas, não tomes nota, porque é melhor não saber. Há dados que podem não fazer muita diferença, mas há dados que podem fazer toda a diferença. Se eu não sei a mãe de um animal ou o pai, mas vou anotar que é aquele, quando vou fazer uma análise depois e decidir, bem, este é filho de um animal excelente, vou ficar com ele para reprodutor, se eu estiver enganado na mãe, acabei de dar um tiro nos pés, porque acabei de tomar uma decisão errada. E, portanto, se eu não sei, não ponho. Não sabe, não inventa. Já agora só um pormenor em termos de recolha de dados. Não é só chegar ali e recolher o dado. Eu tenho que conseguir ligá-lo a várias coisas. E eu tenho aqui sistematizado da seguinte forma. O quem é, qual é o animal. Quer dizer, a identificação animal, embora pareça uma coisa que toda a gente sabe que está mais do que batida, é uma dor de alma cada vez que a gente tem que mandar dados para o lixo por falhas de identificação. Eu tenho 100 vacas, tomo os dados só com os 4 dígitos do CIA e, à última hora, repare que havia 3 que tinham os mesmos 4 dígitos. Dependendo do tipo de registro, não é grave. Se eu tiver a colher amostras para mandar para o laboratório, tive que as pagar e, quando receber os resultados, não sei de quem são e elas vão para o lixo. Portanto, a identificação animal, por mais que a gente bata, é preciso não esquecer que, não só a nível dos produtores, que às vezes se fazem as neiras, mas mesmo os técnicos. Depois, o quando. A data. A data e conciliá-la com outras datas. Eu estou a pesar, tenho que saber a data de nascimento para conseguir conciliar, para saber que data que o animal tem. Eu estou a fazer um contraste leiteiro, tenho que saber a data de parto. Portanto, aquele dado só faz sentido quando ligado àquela data com o resto da vida do animal. O onde. Se estou a trabalhar numa associação de agricultores, se estou a medir dados de um determinado animal, tenho que saber quem é o proprietário naquele momento, porque é para conseguir conciliá-los com os co-habitantes. Se estou num privado, pronto, o onde sou eu, são os dados meus, mas estou a trabalhar num ambiente de associação, tenho que saber quem é que estava junto com aquele animal naquela altura. E só depois disto tudo, só depois de eu saber o quem, o quando e o onde, é que eu quero o quê. É que eu quero o peso, o contraste, a produção, aquilo que eu estou ali para medir. Isto era a história da identificação, que eu bato sempre nesta questão, porque de facto é muito básico, mas continua a haver erros. Sobretudo se vamos para os pequenos ruminantes, com a história da identificação provisória ao nascimento e só aos nove meses é que se põe um brinco definitivo e quando o brinco cai, troca-se e põe-se outro. Ao fim de anos, a quantidade de erros que se acumulam por falhas de identificação, em 2020 já não se justifica, em 2022 ainda menos. A questão da identificação eletrónica, quando apareceu, e de facto veio ajudar muito, mas é só uma identificação. O chip não faz milagres. A gente se... É uma facada no coração quando eu vejo alguém a ler um chip e a gritar para trás para alguém anotar o número. 45, 32, e a questão é que isto acontece. E quer dizer, enfim. O grande desafio para nós, empresas do setor e técnicos, é de facto transformar estes dados todos em informação. Em que no dia a dia isto seja útil para o produtor. E útil podem ser de N maneiras. Podemos ter indicadores, podemos ter relatórios, podemos ter ferramentas para ajudar a tomar a decisão. E estas ferramentas, eu normalmente separo isto em dois tipos de resultados. Porque, por um lado, há os indicadores. Os indicadores são giros. É giro eu dizer que tive 95% de fertilidade. Mas é só giro. No dia a dia, eu quero saber quais são as tais que não contaram para chegar aos 100%. E, portanto, o que eu quero é descer ao nível do indivíduo, do animal, e fazer relatórios com o animal e poder saber quais são as que me estão a dar lucro e quais são as que não estão. E, sobretudo, apresentar isto ao produtor de uma forma fácil para ele decidir. Olha, destas tiras os filhos, destas mandas para o matador. Quem diz da parte reprodutiva, diz da parte produtiva propriamente dita. Quer dizer, numa engorda, eu saber que tenho um lote de animais que têm uma média de x quilos e uma média de x anos, de x idade, é interessante. Mas o que eu quero é descer ao nível do indivíduo e saber, com os teus crescimentos e com a tua idade, que dia é que tu vais estar em condições de hipoabate. Nós temos agora um projeto muito interessante que estamos a participar, que é precisamente isto. É numa engorda em função das condições de mercado. E temos ali, representada cinzenta, um gráfico que mostra o crescimento de um animal. E depois temos, a verde e a azul, dois mercados possíveis. E os mercados têm a ver com questões, quer seja de idade do animal, quer seja pesos de carcaça. E têm degraus, porque a gente sabe que, ah, se ele tiver até x idade, paga tanto. Se estiver mais para cima, já paga menos. E, portanto, isto permite ao gestor deste vitleiro decidir, epá, estes animais têm que ser abatidos, o ponto ótimo da bata é aqui. Conjugando entre crescimento e mercados possíveis. Isto é um projeto em que estamos a trabalhar e que nos dá resultados bastante interessantes. Perceber que se eu deixar passar aquele ponto ótimo, daí para a frente, cada dia que passa, estou a perder dinheiro. Porque o animal já atingiu uma determinada idade, que aquilo que está a comer já não compensa o que vai ganhar em peso. Temos aqui uma dicotomia muito importante nesta questão da tecnologia, que é o intensivo-extensivo. Toda a gente sabe que é fácil perceber que num vitleiro, numa sala de ordem em que eu tenho um robô, em que eu tenho aquilo tudo controlado, é muito diferente tomar decisões e tomar dados e colher informação do que na Serra da Freita, como estávamos a ver as imagens anteriores, ou na Serra do Montezinho, como esta cabra. O que é facto é que há determinadas informações que podem ser usadas, há determinadas tecnologias que podem ser usadas e que podem ajudar tanto um como o outro. A grande questão que se põe aqui é custo-benefício. Eu sei que tenho tecnologias para fazer determinadas coisas, agora o que tenho é perceber se me servem ou não. Eu sei que hoje em dia tenho tecnologia que me permite, num vitleiro, saber precisamente quantos quilos um determinado animal comeu. Posso pôr oculares, posso pôr sensores nas majedoras, posso pôr isso tudo. Para um sistema de testes de reprodutores para animais de alto valor genético, se calhar, a compensa, para um sistema de carne comercial, eu não preciso de saber quanto é que cada animal comeu. Se calhar vou saber quanto é que, em média, os animais do lote comeram. E tenho que jogar aqui com a questão do custo-benefício. Eu não posso embarcar em todos os projetos que me aparecem à frente, porque hoje em dia aparecem milhares, e tenho que saber decidir o que é que me interessa e o que é que não me interessa. Principais desafios que nós, empresas do setor e associações com que trabalhamos no setor, nos estamos a deparar hoje em dia e que são as nossas frentes de trabalho. Partilha de informação entre plataformas. Temos N sistemas, N programas, mas o produtor não pode ter que entrar em 20 programas diferentes. Eu não posso ter que ir ver a minha alimentação num sistema, ver outra coisa do outro lado qualquer, os sensores de ruminação do outro lado. E, portanto, é um desafio da parte da indústria pormos as coisas a falar umas com as outras, pormos os equipamentos a falar uns com os outros e o produtor ter um front office para aceder e ver os seus dados. E aí depois ele escolhe o que lhe interessar mais. Mas não podemos cada um querer ter todo o circuito na sua mão. Acho que não faz qualquer sentido. Depois, questões mais práticas como a propriedade dos dados. Para mim isto é básico. Como empresa sempre tivemos uma atitude perante o mercado de que os dados são do cliente, mas, infelizmente, vim a aprender com a vida de que nem todas as empresas têm esta atitude. E, portanto, é uma chamada de atenção que eu faço sempre para as pessoas é, quando se metem nestes projetos informáticos, é perceber de quem é que é a propriedade dos dados que eu posso estar a trabalhar e, no fim, virem-me dizer que os dados não são meus. Onde é que eles estão arquivados? Questões de quem é que tem acesso a eles? Quem é que tem política de acesso a esta informação? E uma questão curiosa é que é os backups versus redundâncias, porque aquilo que nós achávamos durante muitos anos, que os backups são essenciais, eu tenho que fazer cópias de segurança das minhas coisas, hoje em dia já se fala mais é de redundâncias, porque as bases de dados são tão grandes que não é uma cópia de segurança que vai me servir de nada. Se houver um incêndio num data center, eu não vou estar de quatro dias à espera para recuperar um backup. O que eu preciso é ter os dados replicados num outro sítio e poucas horas depois ter o sistema a funcionar a partir do outro lado. Só uma palavrinha de esperança no fim. Eu gosto muito deste número. Dados do IFAP, de 31 de dezembro, existiam 1.373.000 bovinos de carne em Portugal. Se nós tirarmos a raça frícia, que não faz parte do público-alvo deste projeto, nós tínhamos 17% destes animais a ser geridos pela nossa plataforma. E, portanto, se juntarmos as outras plataformas que existem no mercado, eu sou capaz de arriscar que entre 25% a 30% dos bovinos criados em Portugal neste momento já são geridos por algum tipo de software. Bovinos de carne, que normalmente é o setor menos high-tech. Portanto, o que é facto é que as pessoas já percebem que é útil, já percebem que dá jeito ter uma aplicação. Durante muitos anos, eu admito que nós, do ponto de vista de mercado, um dos nossos lemas iniciais era torno útil o que é obrigatório. As pessoas eram obrigadas a fazer o livro de existências e nós dávamos aquele biscoito de já que você tem que fazer isto em papel, não faça em papel, faça em computador e tire partido. O que é facto é que quando o livro de existências deixou de ser obrigatório, as pessoas continuaram a usar os softwares. Porque, entretanto, perceberam que elas são úteis no dia a dia, na gestão do seu efetivo. E, basicamente, era o que eu tinha para dizer... Ai, desculpem. Já agora podia ficar ali o obrigado, não sei porque é que ele se foi embora, mas... Obrigado. Obrigado. Parece que tivemos uma baixa ao nível elétrico. Vamos saber o que é que vai sair daí. Aqui o computador tem energia, mas o projetor foi abaixo. Obrigado. Obrigado. Eu creio que tenha sido mesmo a limitação do projetor. Ele está ligado lá atrás, só tem luz também. Posso? E depois da apresentação, como é que vai sair? Ok. Ok, ok. Muito bem. Vamos, então, continuar. Muito interessante a apresentação do engenheiro Manuel Silveira, da Rural Beat. Passaria, então, de seguida, à apresentação que será feita pelo engenheiro António Cordeiro, funcionário técnico superior do Serviço de Desenvolvimento Agrário de São Miguel. Não tenho uma nota biográfica para fazer sobre si, mas se quiser depois fazer uma apresentação, pode fazê-lo. E a apresentação centra-se no tema CEDASM, o Serviço de Desenvolvimento Agrário de São Miguel, IOT, Internet of Things, projeto de aplicação da internet das coisas à agricultura. Já agora, daria-lhe a palavra também. Obrigado. 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 Bom dia a todos. Técnico do Serviço de Desenvolvimento Agrário de São Miguel. Então, trabalho no Serviço de Desenvolvimento Agrário de São Miguel desde 1979, quando fui para lá estagiar. Depois estive cerca de nove anos fora numa empresa privada ligada à rega. Voltei há cerca de dez anos novamente ao serviço. Então, tenho trabalhado principalmente na área da horticultura, depois com especialização na área mais ética e mais a área da rega. E ultimamente tenho dedicado à parte de censuros na agricultura e aplicação de internet das coisas à agricultura. Esse projeto de cidade maior até é um projeto que está numa fase muito inicial, mas já temos alguns resultados interessantes. Os principais objetivos é encontrar o hardware e o software mais adequados, simples e eficazes para a utilização na agricultura. Como é que se consegue isso? Através do Open Software, o software aberto e hardware aberto, que nos permite ter um acesso muito mais económico à tecnologia disponível. E com isso, aumentar o rigor e a racionalidade na utilização dos recursos naturais e tornar acessível ao agricultor comum todas as tecnologias que estão hoje em dia disponíveis. E depois de testar essas tecnologias, divulgá-las junto do agricultor. Só que, como há parte, a tecnologia evolui nos últimos 40 anos de uma maneira incrível. Eu lembro-me, o primeiro computador que eu tive acesso foi esse que está aqui, que é o ZX81, que era um computador, se porque é que na altura se chamava computador, mas que nem tinha internet, não havia ligação à internet, e para comprar uma máquina dessas, não era através das compras online, era um cupom que havia ali, não tenho aqui apontador, mas ali um cupom que a gente mandava pelo correio, e eles enviavam-nos de Inglaterra essa máquina, até lembro-me. Na altura fiz uma sociedade com o meu irmão para comprar uma coisa dessas, em 1981. Quando recebi aquilo, tivemos até às 5 da manhã, de rodar daquilo, a prender visual básico. Portanto, hoje em dia, isso era um computador que tinha um capa de memória, não havia armazenamento de dados, era armazenado de uma cassete, através de um gravador de som, a que se guardavam os programas e toda a informação. Portanto, isso só vai-vos dizer que hoje em dia a tecnologia evolui de uma maneira incrível. E hoje em dia temos acesso a capacidades computacionais completamente diferentes do que havia, e a custos muito mais baixos. Portanto, a base desse projeto é, principalmente, fazer, não vamos inventar nada de novo, é fazer uma pesquisa, e ao longo de vários anos tenho dedicado a isso, fazer pesquisa do que há que existe disponível a custos mais baixos, quer a nível do hardware. Temos aqui o exemplo de hardware aberto, que nos permite, por exemplo, com base num ESP266, que é um microprofessador que tem uma capacidade já muito superior àquele GX81, com ligação à internet e bluetooth, etc. Fazer juntando uma pequena peça dessas que estão a custo, estamos a falar tudo aqui de custos abaixo de 100 euros, esse aqui é esse conjunto, esse primeiro conjunto que aparece aqui, para um controle que nós fizemos, para um controle de bancadas de enraizamento no Serviço de Amoramento Agrário de São Miguel, com base na SESP, com mais três relés e controlamos o acaixamento de três bancadas, ele tem a capacidade para ligar termómetros também, fazemos o registro da temperatura e inclusivamente publicamos na internet, através também de software aberto, os resultados dos registros, os gráficos dos registros da temperatura. Aqui na segunda imagem temos um exemplo de um controlador de rega, construído unicamente também com base em hardware aberto e software aberto, aqui nesse caso com base no Raspberry Pi, que é um microcomputador que existe hoje em dia, que tem uma capacidade incrível e que custa um preço irrisório, embora agora após a pandemia e julgo que também com a influência da guerra, os toques têm escutados e já não se conseguem um aparelho que se comprava por 40, 50 euros, hoje em dia só no mercado negro por 200 e tal euros. Nos estados oficiais só aparecem meia dúzia e desaparecem, mas esperamos que essa situação se venha a resolver novamente. E depois temos aqui, por exemplo, na última imagem, um controle também com base no ESP, um microprocessador semelhante ao ESP 8266, uma evolução, o ESP 32, com relhaspe, que nos permite fazer o controle climático de uma instituição. Inclusive o hardware aberto permite-nos até construir o nosso hardware. O que é que é o hardware aberto? São empresas que desenvolvem hardware e depois podem vender o hardware, ou podem vender o hardware, claro que os comprimentos têm o seu custo, ou então fornecem gratuitamente o esquema do hardware que desenvolveram. E nós podemos, com base nesses esquemas, construir, comprando os componentes singulares, construir o nosso equipamento. Aqui é um exemplo muito rudimentar, com uma pessoa que sem conhecimentos de eletrónica sofisticados, pode construir, no meu caso, que não tenho conhecimentos, a eletrónica para mim é um hobby, construir aqui um interface ligado ao Raspberry Pi, construir um controlador de rega aqui com outros sectores, construído assim só numa placa, com vários fios, etc., mas que funciona. Depois, através de tudo isso, é o software aberto também. Tenho aqui só alguns exemplos daqueles que eu utilizo com mais frequência, por exemplo, o Open Hub, que é um software que foi feito especialmente para a domótica, para a gestão das habitações, mas que é muito genérica e que pode ser utilizado em tudo. Aqui temos um exemplo, aquela primeira imagem, é o nosso secador celular no Serviço de Desenvolvimento Agrário de São Miguel, que tem, com base, um Raspberry Pi, um microcomputador, e com esse software Open Hub, temos o registro em contínuo das temperaturas e da umidade relativa no interior do secador a vários níveis. Depois temos ali um outro programa, que é o Grafana, que tem um programa que faz uma base de dados, portanto, esses censores de estúdio não servem nada se a gente não armazenar os dados. É um programa também de utilização aberta, em que registra os valores dos censores e depois permite-nos fazer a consulta dos censores por períodos de tempo e por parâmetros diferentes. E, finalmente, aqui, dos que eu estou apresentando, mas existe muito mais software, um software aberto também de SyncStack, que tem a ver com censores, que eu depois, mais adiante, vou falar, censores LoRa, com base na tecnologia LoRa e LoRa One, que é um sistema equivalente ao nosso Wi-Fi, mas que transmite uma menor quantidade de dados, mas a distâncias muito maiores, que podemos atingir, e já fiz, com equipamentos rudimentares, testes até 10 ou 11 km de distância, e que nos permite miniaturizar uma série de parâmetros. Voltando aqui ao nosso projeto. O nosso projeto podemos dividir em três subprojetos. Um, que é a vulgarização da utilização de censores, e tornar disponível para a agricultura esses censores de baixo custo e acessíveis. A vulgarização também na automação dos projetos, ou seja, a automatização, por exemplo, aquela automatização de uma bancada de enraizamento, de uma abertura fecha de janelas de uma estufa, que vão tornar esses processos também todos mais simples e acessíveis à agricultura. E, finalmente, temos um outro projeto um bocadinho mais ambicioso, mas que está numa fase mais embrionária, que é a monitorização eletrônica de bovinhos, em que também, com base em árduo e ar aberto, portanto, são soluções que já existem, mas, normalmente, com árduo e ar proprietário, as empresas que têm os seus próprios censores, estamos a trabalhar num censor que possa ser incorporado, no meio, nesse caso, na vaca de leite, para monitorizar esse censor, é baseado em censores de movimento, um acelerómetro, giroscópico e magnetómetro, que, através dos movimentos do animal, vai saber se ele está ruminando, se ele está comendo, se ele está dormindo, se ele está descansando e, depois, então, é um software de base que vai gerir isso e dizer, interpretar isso como o bem-estar do animal, numa fase até mais avançada, conseguir prever se ele está no si, prever o parque, etc. Tenho aqui só um pequeno censor, só demonstrativo, que ainda está numa fase muito inicial. Dentro da parte da valorização da utilização de censores, aí nós já temos alguns censores que já estão em funcionamento há algum tempo, já testados e que estão disponíveis. baseados na tal tecnologia LoRa, um pequeno censor que é de um fabricante, mas que é hardware aberto, que é de um fabricante chinês, mas, claro, que é muito mais barato a gente comprar o hardware já pronto e fazer o nosso hardware. Tem aqui uns censores LoRa que já são associados a um microprocessador que nos permite integrar uma série de censores. Nesse caso, aqui temos um censor de umidade e temperatura, a que nós acrescentamos um pequeno painel solar e que lhes permite ficar autónomo indefinidamente nas nossas condições climáticas, mesmo no interior de estufa. Aliás, esse censor, por origem, tinha um painel muito mais pequeno, nós fizemos um painel ligeiramente maior e ali estamos já há meses a trabalhar, por exemplo, numa estufa, lá no Serviço de Memento Agrário de São Miguel, em Ponta Delgada, está a trabalhar sem problemas há meses, já passou o inverno sem problemas de energia. Temos, eventualmente, aqui uma outra versão com um painel ainda maior para situações mais críticas. Mas esses aqui são censores de umidade e temperatura, mas existe, pode ser, um censor no mesmo sistema, portanto, podemos integrar um censor de umidade do sol, etc., ou, inclusivamente, baseado na mesma tecnologia, os censores de movimento, de incorporar nos movimentos. Dentro da vulgarização, da automatização dos processos, portanto, é fazer a conjugação entre esses censores. Normalmente, esses censores estão a transmitir esses dados armazenados no servidor que está na internet. Depois, temos que ter o hardware que permita que vá diretamente. E estamos a trabalhar agora num projeto que é, temos um microprocessador redimentar associado a um relé, que se vai ligar ao servidor que estão os dados e ele vai fazer, por exemplo, o abertura e fecho das janelas, através das temperaturas, que ele vai recolher ao servidor que tem a armazenamento dos dados, que recolher, por sua vez, através de um censor desses, do tipo Lora. Entrando, tem mais alguém por menor no tal projeto da monitorização eletrónica de bovinos. Portanto, trata-se da monitorização à distância da saúde e fases fisiológicas do animal, com recurso. É a nossa pretensão utilizar depois, utilizar inteligência artificial para fazer a gestão dos censuros e a interpretação dos dados fornecidos pelo censuro. Já fizemos alguns ensaios, não nos animais, mas nós simulamos os movimentos e treinamos um modelo para interpretar os movimentos e com bons resultados. Portanto, aqui não tem nada de novo relacionado àquilo que eu já disse. E depois, já temos na semente o hardware que nos permite montar censuros nos animais. Agora, na próxima, acontece a primeira fase que foi a busca do hardware que nós já encontramos e agora pegar nesse hardware colocar nos animais por um observador a ver o que é que o animal está fazendo, registar os dados que são transmitidos pelo censuro e depois catalogar esses dados consoante os tipos de atividade do animal e depois fazer o tratamento do modelo de inteligência artificial, machine learning. Depois dessa fase, será a aplicação dos censuros no próprio animal, havendo depois um gateway que recebe a informação de todos os animais. Nesse momento, nós já temos um gateway desse tipo que está montado na torre do Serviço de Alimento Agrário de São Miguel, que nos cobre uma área não de 10 km devido ao relevo próprio da zona, mas até, pelo menos, concretamente nessa antena, pelo menos até a 3 km de distância já conseguimos. O que para uma manada que numa pastagem, uma antena, pode dar para mais do que um produtor. E depois, uma fase final, que será então o software tudo para gerir toda essa situação. criar um software para o Windows, para o Android e para o sistema operativo do iOS, que permita concentrar numa plataforma toda a informação para a agricultura e que dê alertas sobre a situação. Eu vou-vos tentar agora mostrar aqui um sensor que nós já temos ali naquela... que nós temos aqui para o que nós iremos. O que é que é inativo Obrigado. Ele tem aqui alguém atrás porque está aqui em retransmissão. Portanto, permite ter aqui... Nesse momento ele está só transmitido os dados brutos do sensor e nem sequer são os dados todos. Ele permite identificar aqui os movimentos virar para um lado, virar para o outro, levantar a cabeça, baixar... Portanto, esses movimentos estão só transmitidos. E após estar com essa vaca a 10km de antena se estiver em linha de vista e ela está a transmitir todos esses dados. Portanto, futuramente isso não vai funcionar assim. O sensor aliado ao microprocessador que está incorporado na vaca não vai transmitir todos os dados brutos para a plataforma. Vai ele próprio, através da inteligência artificial, interpretar os resultados e vai transmitir só de x em x tempo, que põe muito mais energia. vai transmitir e dizer a vaca está ruminando, a vaca está comendo, a vaca está descansando, etc. E depois o software então no servidor é que vai fazer esse registro tudo e interpretá-lo e depois dar a informação à agricultura. Só para terminar, mostrar-lhe aqui... Informação, por exemplo, do sensor que nós temos na semente, aquele que tem ali estufa 1, é a estufa que está no Serviço de Envolvimento Agrário. Através daquele software gratuito que é o Grafana, podemos aceder aqui, podemos selecionar um perito temporal diferente, por exemplo, se vier aqui ver os últimos 7 dias. temos aqui, nessa linha superior, a umidade, depois temos a temperatura e, finalmente, aqui uma linha em baixo que monitoriza os valores, a voltagem da bateria para a gente saber se o sensor tem a alimentação correta ou não. Eu posso aqui selecionar, aqui temos a temperatura, aqui temos a umidade relativa e, finalmente, temos aqui a bateria do sensor. Se virem, ele está sempre ali nos 4,12 volts, ele começa a baixar e o próprio microprocedor tem uma gestão de bateria, que, como ele está aliado ao painel solar, ele permite, ele começa aqui a ver uma perda de energia, ele depois recarrega, e assim, periodicamente, ele vai gerindo isso, portanto, vemos que a voltagem nunca baixa aqui dos 4 volts. Aqui é esse sensor, concretamente, que eu tenho aqui, que já está há dias, aqui na feira, não tem apanhado sol, veem que a bateria vai descendo muito lentamente, muito lentamente vai descendo a bateria. E é que isso aqui foi, aqui há aqui um aparato negro, que não há dados, foi durante essa noite que eu deixei aqui na feira, com a internet ligada, mas, por visto, a internet que está ali no nosso pavilhão, eles devem, à noite, devem desligar a internet, e aquele brilho ali, e depois hoje de manhã, portanto, desligaram ontem a internet, à noite, à noite e meia, e voltaram a ligar a internet aqui, hoje de manhã, às 8h20. Pronto, para já o que eu tinha para vos apresentar? Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado ao engenheiro António Cordeiro pela sua apresentação. Se bem, já repararam até agora, as apresentações têm todas um tema muito comum, que é o associar da tecnologia, das novas tecnologias à agricultura. Até na altura, pode-se pensar isto, afinal, é um evento sobre engenharia eletrotécnica, ou o que é que estamos aqui a fazer. Mas a verdade é que tudo isto, depois, acaba por ter um fim profícuo e produtivo, e aproveitamento ao nível da agricultura, porque, ao fim de contas, os dados são necessários para gerir o que quer que seja, mas com os dados não se consegue fazer, basicamente, nada. E depois é preciso os dados, processar os dados para se ter informação, e isso sim, isso é que tem valor. E vamos continuar nesta senda, desta vez com uma apresentação do engenheiro Cristóvão de Mendonça, caro amigo, do Iroa, que vai falar-nos um pouco sobre o uso eficiente de água agrícola. Obrigado. Bom dia a todos. O meu nome é Cristóvão Mendonça. Venho-vos apresentar aqui um tema no qual eu trabalho diariamente no Iroa. É um enorme prazer apresentar aqui esta temática. Queria agradecer ao engenheiro Luís Estrela, do seu desenvolvimento agrado aqui de São Miguel, para apresentar este tema. Relativamente à minha apresentação, irei fazer um breve enquadramento sobre o recurso natural que é a água. Irei falar um bocadinho de captações e disponibilidade hídrica. Depois, no segundo capítulo, irei falar mais efetivamente sobre o uso eficiente de água agrícola, quer nos sistemas do Iroa, quer nas medidas que possam adotar nas explorações agrícolas. E no final irei fazer umas pequenas considerações finais. Relativamente ao enquadramento, todos nós sabemos que a água é um recurso natural importante para a agricultura. Sem a água é desnecessário exercer atividade agrícola. Por isso devemos observar e compreendê-la com como é que são as dinâmicas. Para ajudar aqui um pouco na minha apresentação, sempre que eu mencionar precipitação oculta, significa o mesmo que a precipitação horizontal, tal como acontece, polivisidade e precipitação vertical. Trago-vos aqui, à esquerda, um modelo contextual que eu desenvolvi na minha tese de mestrado sobre a precipitação oculta. Então, o que é que se verifica? Que na representação de um balão cílico, ou seja, uma vacilografia que só tem entradas... Está de chuva. Eu gosto de estar olhando para ali, por isso é que eu desejei. Mas pronto, obrigado pela atenção. Então, na minha representação, o que é que se pode verificar? Olha... Sim? Está? Melhor ainda. Então, na minha bacia hidrográfica que eu desenvolvi, está representada todas as entradas e saídas de água. Tudo? Estão bem a vir? Sim. Pronto. Na minha bacia hidrográfica, que é neste modelo conceptual, estão representadas todas as entradas e saídas de água na bacia hidrográfica. Temos aqui dois exemplos, que são a precipitação oculta e a precipitação vertical. Nos modelos conceptual, ou seja, quando nós tentamos calcular caudais de água disponíveis, nunca tem inserido esta valência da precipitação oculta. E depois vou-vos mostrar mais à frente qual é a rentabilidade e qual é o potencial da precipitação oculta. E temos aqui algumas saídas no modelo, aqui representadas, como evapotranspiração, evaporação e filtração, entre outras. Relativamente ao tipo de captações que podemos ter, pode ter origem em linhas de água, no caso da construção de açudes. Poderão ter captação de nascentes, furos de captação de água, aproveitamento polivial em caso de explorações agrícolas que têm a cobertura, como a figura 4, ou então captação de precipitações ocultas. Trago-vos aqui um exemplo de, na figura 5 e 6, do trabalho que desenvolvi, em que, segundo a Organização Mundial de Metrologia, acima dos 500 metros é rentável captar no fevereiro. Relativamente à disponibilidade hídrica, esta varia de acordo com o local. Por exemplo, na ilha, a ilha de São Miguel, verifica-se nas zonas de mais relevo, existe mais incidência de precipitação, ou seja, acumula-se mais água naquelas zonas. E, depois, à medida que vamos descendo em termos de declive, este diminui. Mas também existe uma variação de disponibilidade de água a nível da região autónoma dos Açores. Verificamos que Santa Maria é a ilha mais seca, ou seja, com menos disponibilidade hídrica, cerca de 775. E, pelo lado contrário, temos as flores com uma disponibilidade hídrica bastante superior. Trago-vos aqui o exemplo de São Miguel e Terceira, que representa, tem grande peso em termos de desenvolvimento no setor agrícola, ou seja, produz bastante, mas tem valores de disponibilidade hídrica intermédios. Os milímetros significa que são litros por metro quadrado num ano que chove. Também trouxe-se aqui os dados que eu recolhi na minha tese, em que de janeiro a agosto foram recolhidos estes dados. E verificamos aqui neste gráfico, aqui à direita, só para dar a gente um bocadinho, que no ano de 2019 de janeiro a agosto, no caso da precipitação vertical, que é aquela fatia à esquerda azul, verifica-se que o mês de fevereiro e o mês de agosto foram os meses que mais contribuíram para a precipitação vertical. Mas informo que o mês de agosto, sendo um mês com grande contribuído hídrico, significa o quê? Que o ano de 2019 foi o ano atípico. Não é normal em agosto termos grandes disponibilidades hídricas, grandes contribuídos. Trouxe-se também aqui os dados relativos à precipitação vertical. Só para vos dizer que a precipitação vertical acima dos 500 metros, litros por metro quadrado, foi duas vezes superior à precipitação vertical. O que significa que é uma oportunidade que podemos ter relativamente a grandes altitudes. E verifica-se que a disponibilidade em termos temporais da precipitação horizontal não tem grande discrepância de um mês para o outro. Nesse caso, também temos que excluir o mês de agosto, sendo um mês atípico. Isto dá-nos uma perspectiva que não temos a água quando queremos e quando queremos. Trouxe-se aqui um exemplo de uma lagoa do Caldeirão Grande, que é esta fotografia que está ao fundo. E à esquerda temos um gráfico que tem as oscilações em termos de capacidade. Esta lagoa tem capacidade máxima de 30 mil metros cúbicos e um mínimo de 500 metros cúbicos. Verificamos que no oeste do X, que é o volume de água que está armazenado nesta lagoa, varia bastante. E neste trabalho que desenvolvi, identifiquei ou caracterizei dois períodos. De acordo com o consumo e também com a disponibilidade de água. Então, verifica-se que no primeiro período, que é o período que identifiquei como um, significa que é um período de vazão. Ou seja, nos nossos sistemas de abastecimento existe menor previsibilidade, mais consumo, mais pressão hídrica e menos disponibilidade. Isso corresponde normalmente aos meses de seca e aos meses acontecendo em seca. Por outro lado, temos os meses de recuperação. Os meses não. O período de recuperação corresponde ao período 2. Em que há mais previsibilidade, menos consumo, menos pressão hídrica, por isso há mais disponibilidade do sistema. Como devem perceber, estes dois períodos têm resultados diferentes em termos de armazenamento de água. E nós, em termos de entidade de gestura de um recurso, devemos olhar para a nossa capacidade de armazenar para depois gerirmos esse recurso ao longo do ano e com a sua disponibilidade. Para isso, nos sistemas de abastecimento do Irua, construísse diversas infraestruturas. Como esta, o exemplo da lagoa do Caldeirão Grande, que tem capacidade de 30 mil metros cúbicos. Foi uma impremiabilização de uma lagoa que já existia. Mas também há outras infraestruturas, como a construção de lagoas artificiais, como o Cangalheiro. E diversos sistemas de abastecimento com reservatores metálicos circulares, dispersos pela região autónoma dos Açores. Isto permite-nos gerir melhor o armazenamento e a disponibilidade. Relativamente ao uso, ainda no uso eficiente de água nos sistemas de abastecimento da Irua, no qual exerce funções lá. Nós estamos a implementar, nos sistemas que hão de desenvolver, um regime fechado. Isso significa o quê? Que estamos a implementar contadores de água à parcela, para que haja a possibilidade de ser utilizador pagador, porque assim vão dar a devida importância a um recurso que por vezes é escasso. Nós, há uns anos atrás, nunca vai faltar água. Já não é bem assim. Nós já pensamos duas vezes que a água não é assim tão disponível quanto nós pensamos. também estamos a implementar máquinas dozeadoras de água nos pontos de abastecimento e estamos a implementar sistema de retorno de pressão. Esse regime fechado permite nós termos uma rede de águas que trabalhe em carga. E já vou explicar o que é trabalhar em carga. Primeiro vou-vos dar aqui o exemplo de um ponto de abastecimento em que está dotado de uma máquina dozeadora. é atribuído ao utilizador uma chave eletrónica. Essa chave eletrónica disponibiliza uma cota de água mensal de acordo com o número de animais que essa exploração tem. E depois vai lá aos pontos de abastecimento e é sempre renovado de acordo com o número de animais. Aqui ao centro trago-vos um exemplo do que é o desperdício ou o lado contrário de não eficiência de água agrícola. É um sistema que está em regime aberto. Vemos que o reservatório está aberto, qualquer pessoa pode utilizar e está 24 horas sobre 24 horas a derramar para o chão. Nos sítios há necessidade de água, nos outros sítios há desperdício. Por isso, eu penso que é muito importante nós implementarmos o regime fechado. E aqui à esquerda trouxe-vos um exemplo de um investimento que a Irua está a fazer no sistema de abastecimento da Tronqueira. Vemos ali a vermelho muito pequenino que é a captação. E aqui a azul foi o prolongamento que nós fizemos. Desde a captação até o fim são 6 km de conduta. Ou seja, é um sistema que já existia e agora vai-se a optimizar. Só para ter uma noção, em termos de capacidade de conduta, são necessários 18 m³ para que ela esteja em carga. Porque toda a água que não é utilizada é devolvida à captação de forma a contribuirmos para o cadáver ecológico. porque as nossas captações estão licenciadas e nós temos que admitir o cadáver ecológico. Ou seja, o cadáver mínimo para a ribeira ou a fluente continuar com cadastros suficientes para manter o seu ecossistema. Relativamente ao exeficiente de água nas explorações agrícolas, poderão adotar medidas como a captação de águas poliviais. Trago-vos aqui um exemplo de uma exploração com um pavilhão de 20 m de largura por cento de comprimento. poderá ter um aproveitamento hídrico de cerca de 1.236 m³ anuais. No caso de uma exploração que esteja fixa em Nordeste, isso corresponde a uma poupança de 3.000 euros anuais. E acho que é de considerar, dado as dificuldades financeiras que estamos cada vez mais a ter. Também poderão reutilizar e reciclar para a higienização de água, para a higienização de pavilhões. A ideia aqui surge pelo seguinte. Porquê é que é de pagar por uma água tratada se houver fazer uma limpeza de um chão que não há necessidade? Nos grandes países como a Astral e SIDES que têm dificuldade de disponibilidade hídrica, já é adotado medidas de êxito. Vou-vos trazer aqui um exemplo de uma exploração na América, em que utiliza-se sistema. Existe uma válvula flutadora ali em cima, igual a esta, em que dispersa a água pelo pavimento e faz a limpeza. Essa água não é tratada, é utilizada, vejam-lhe bem, bate-se, trabalha por gravidade. Esta água é direcionada para tanques de decantação ou lagoas. No primeiro tanque de decantação utilizam a água para fertilizar os campos, as culturas duas vezes ao ano. No segundo tanque ou lagoa utilizam a água para ser bombeada por um reservatório e ser novamente utilizada por esta água que está aqui. E no terceiro tanque, que é uma coisa incrível que eu não conhecia, eles utilizam os sedimentos que depositam-se no fundo dos tanques, são extraídos e secados ao ar livre. E depois são utilizados para camas das vacas, ou seja, atundo um aproveitamento da água e uma valorização de um recurso. Trago-vos ali à esquerda um exemplo das camas das vacas. Também penso que em termos de explorações agrícolas poderão implementar a instalação de cortinas de gestação nos limites de cada prestágio. Eu penso que assim os animais estão menos expostos às ondas de calor que vão ser mais frequentes, e isso implica que também há menos consumo de água por parte dos animais e também estamos a contribuir para o bem-estar animal. Também deverão implementar nas explorações a construção e instalação de reservatórios de água. Trago-vos aqui um exemplo de um reservatório que pode ser dobrado e transportado quando quiser e tem a valência de ser, em termos de custo, três vezes inferior aos metálicos circulares que estamos a implementar. Isto permite que a exploração também gire o seu recurso, ao seu belo prazer, e tenha o seu próprio sistema para fazer higienização e aquilo que mais entender. Depois traz propostas para o futuro. A utilização de válvulas flutadoras em bedores já é mais conhecida, mas também devia fazer referência aqui. diminui assim o desperdício de água. Relativamente às considerações finais, eu entendo que as entidades estruturas do recurso natural, como é esta água e as explorações agrícolas, têm um papel fundamental no que respeita à gestão e consumo deste recurso no setor agrícola. Devemos olhar para a captação de um modo de eficiência e eficácia. Em termos de armazenamento, devemos ter um armazenamento devidamente dimensionado. E estes dois princípios, a captação e o armazenamento, aliados à reutilização e reciclagem de água, penso que é o caminho mais indicado para termos o uso eficiente de água agrícola. Porque, tal como muito mais Thomas Fuller dizia, enquanto o poço não secar, não saberemos dar o valor à água. E está no momento de nós termos alguma preocupação relativamente a isso, se pensarmos às alterações climáticas que hoje são sentidas. Eu estou agradecido pela vossa atenção e termino a minha apresentação. Aplausos Aplausos Obrigado, Engenheiro Cristóvão. Como eu ia dizer, é um tema que me toca particularmente bastante e que vamos ter a oportunidade de discutir, certamente. Mas desde já daria a palavra ao último palestrante desta manhã, o Engenheiro Hugo Silva, da empresa Horti Profissional, que vai fazer uma apresentação sobre a gestão eficiente da água na produção de culturas hortícolas. A Horto Profissional Agricultura Avançada é uma empresa que assume como estratégia a articulação das novas tecnologias, a otimização dos recursos naturais, a aplicação de soluções sem resíduos químicos, bem como a utilização sustentável dos fatores de produção, oferecendo aos nossos clientes, ou os clientes deles, neste caso, e parceiros, soluções inovadoras e um acompanhamento técnico especializado. A empresa assume a importância do uso sustentável da água, de rega e a otimização deste recurso na produção agrícola, fomentando o conceito de agricultura de precisão. Com a utilização da aplicação móvel Plantai, asseguram a recolha de dados digitais através de sensores de umidade, que depois de analisado geram um output, uma saída gráfica, sendo utilizada na tomada de decisão e na gestão hídrica de diversas culturas. Sem mais demora, daria a palavra ao Engenheiro Hugo Silva. Obrigado. 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 Muito bom dia a todos. Queria começar por agradecer, em nome da Horta e Profissional, o convite. agradecer-me muito importante e também agradecer a nível pessoal a oportunidade de poder estar aqui com esta apresentação, porque apesar de não ser natural aqui da região e também de não residir cá, tenho uma relação muito forte com os Açores e por isso estou duplamente agradecido ao convite. A Horta e Profissional, eu já agora aproveito para me apresentar também um pouco. Sou Engenheiro Agroindustrial no Instituto Sobre de Agronomia e daí também a relação com os meus, mais próxima com os meus colegas assurianos. Já apresento um pouco a Horta e Profissional, eu antes de mais queria pedir um pouco a autorização, eu vou dar do adiantado a hora a uma parte, eu já percebi também, vou tentar, eu tinha a apresentação feita um pouco como uma pequena introdução com temas mais generalistas, um pouco mais básicos da parte da rega, para depois encaminhar um pouco para onde eu achei que era mais importante a apresentação e se calhar iria acelerar um pouco, porque inclusive tenho muito interesse em mostrar dois vídeos que penso que são mais elucidativos e mais do que algumas palavras e estar a ler algum texto se calhar vai ser mais útil para a apresentação. Avançando, em relação à rega na agricultura, gostaria de dizer pelo menos que o uso eficiente da água na agricultura tem de facto, exige um conhecimento bastante profundo das características do sol e das necessidades hídricas das culturas, fundamental. Em relação, para isso mesmo, para o efeito, temos de ter em conta a evapotranspiração da cultura, um conceito que entrega as quantidades, quer da água, transpiração e somatório também com a água evaporada a partir do sol. Essa intensidade a evapotranspiração das culturas vão depender, obviamente, dos fatores, quer clima e quer também da própria cultura. Temos dimensão da planta, toda a fase do desenvolvimento vegetativo e a nível do clima, obviamente, umidades relativas, insolação, ventos e temperaturas. A nível do sol, apesar do sol não estar diretamente relacionado com a evapotranspiração, vai influenciar, obviamente, quando tomamos uma decisão do intervalo de tempo entre as regas e do volume de água a utilizar nas regas. Em relação ainda a este dos balanços hídricos, vou saltar um pouco, porque é basicamente, e resumindo, acabamos de estar a falar nas necessidades que nós temos de entrada, pelas precipitações, as reservas de água no solo e a ascensão capilar, em contraposição com a saída, que é a evapotranspiração cultural, como falei, percolação das camadas do sol abaixo da zona radicular e também as perdas por escorrimento. feito o balanço. As técnicas de rega, a questão básica que eu estava a falar, que se diferenciam pela forma como a água é aplicada no solo, temos as regas por superfície, as regas por expressão e a rega localizada, chamada microrrega, gota a gota. Em termos de utilização da água na agricultura, pois aqui algumas pequenas considerações, mas que é importante começarmos a pensar nisso, mesmo nas regiões onde a água é muito disponível, o contrário de outras, infelizmente, como o caso do Algarve, que já estamos com algumas dadas das culturas que temos, e também pela falta da disponibilidade deste recurso. e convém lembrar que há esta estimativa que até 2050 vamos ter um aumento a nível de produção alimentar, no mínimo de 70%. Depois também convém relembrar que a Agência Europeia do Meio Ambiente estima que se 24% do consumo de água é destinado à agricultura, muita dessa porcentagem é perdida em virtude de alguns erros que se tenta contrariar agora com estas tecnologias, como se tenta aqui falar hoje. Nomeadamente a reduzida otimização das gestões das necessidades de água nas culturas, a frequência de irrigação inadequada, que é isso que se tenta também mais uma vez com as tecnologias contrariar, e obviamente ligada a uma baixa eficiência. Este daqui aponte para aquilo que realmente pensamos que pode ser interessante apresentar. As novas tecnologias e informações de comunicação acabam por permitir este desenvolvimento agrícola, tem-se sentido um grande desenvolvimento nesta tecnologia e vai continuar a acontecer, num objetivo das decisões de irrigação de precisão, para contrariar a irrigação tradicional. E vai ser baseado, basicamente, ou suportado numa monitorização por sensores, que vamos ter dados climáticos, fertilização, consumo de água, imagens, obviamente o processamento dos dados, toda a informação que nós retiramos, e a análise dessa mesma informação. E aqui é que passo para apresentar o nosso parceiro, que é a Plantai, como já tinham referido na apresentação. É uma startup espanhola, é um conjunto de técnicos, engenheiros informáticos e engenheiros agrónomos. Já receberam um prémio internacional relevante a nível de aumento de tecnologia e com uma redução de custo muito interessante, como vou te falar também à frente. Outra tecnologia que vou falar é sobre o Integrate, um surfactant de solo, e uma ligação que eu se calhar passo já aqui a apresentar, o porquê da escolha destas duas. Porque, de facto, a Plantai surgiu. Nós, sendo uma empresa que também estamos com comercialização de fatores de produção, tínhamos alguma dificuldade com um produto com grande capacidade técnica. É da nossa representada canadiana, que acabei por não apresentar, que é Engage, AgroEurope, que desenvolve e financia alguns projetos universitários, e depois, consoante os resultados, acaba-me por financiar e desenvolvê-los ou não. O caso do Integrate foi um deles, com uma tecnologia que passo depois mais à frente a explicar, mas que tínhamos dificuldade. Se nas hortícolas era fácil demonstrar como é que ela funcionava, na fruticultura estava bastante complicado, porque era sem sondas, era difícil provar como é que se podia poupar água, porque de norte a sul do país, e regiões autónomas, o que percebemos é que os produtores, na dúvida, regam por excesso. É perfeitamente compreensível, mas na dúvida regamos. E além de saber, e com toda a experiência que os produtores têm, que apesar de saberem que o regar por excesso significa perder raiz, significa perder a sanidade das plantas, significa perder os próprios recursos, não só da água, mas se falarmos, por exemplo, num aldival com 200, 300 hectares, estamos a perder água, estamos a perder eletricidade, ou estamos a gastar mais eletricidade, adubo e tudo por aí fora. E tínhamos dificuldade em provar isso mesmo na fruticultura. E a plantaiva nos permite isso mesmo. Com um baixo custo conseguimos, com as sondas, provar que era possível começar a reduzir as horas de água. E os produtores começaram a perceber como a monitorização era o caminho, e que já não era necessário investir muito dinheiro para conseguirmos controlar, os nossos gastos. Sem perder muito mais tempo, avançar então para a agricultura de precisão, e apresentar um pouco como funciona a plantaia. Portanto, estamos a falar em sensores que conseguem medir a umidade a diferentes profundidades, consegue-se regular também, medir a temperatura, não só o ambiente como ali está, mas também o sol, através de um adaptador, e a tendência da condutividade também, pelas questões também de acumulação de sais. Com uma tecnologia que é importante referir-se, sem fios, e portanto facilmente é movível e passável, passado de um local para o outro, não só porque muitas vezes não há capacidade para comprar sondas para todos os setores de rega, e muitas vezes nós temos essa necessidade, temos diferente tipo de solo, e não conseguimos ter sondas, e portanto se pudermos tirar de um setor e colocar no outro, pois será bastante vantajoso, e os produtores, desde que consigam assinalar os dias em que estão a trabalhar e que mudam a sonda do local, pois podem estar a monitorizar uma zona e depois monitorizar as outras. Isto porque as sondas são movíveis e têm uma tecnologia sem fios. Com o baixo custo, como estava há pouco a dizer, otimizando a irrigação e a poupança de água. Em termos de medição de umidade, como estava a dizer, e condutividade em terra em diferentes profundidades, bem como a temperatura ambiente, culturas conectadas em tempo real, convém destacar, com tecnologia sem fios, e este fator super importante, que é necessário ter as análises de terra em dia, ou o mais atualizadas possível, para que se coloque o tipo de solo e condutividade dentro do algoritmo, que depois é necessário para definir os limites, como vou explicar há pouco no gráfico, para podermos definir o que é o limite superior e o limite inferior, e a zona ótima. Porque com certeza que não será o mesmo num solo arenoso, como para um solo argiloso. Portanto, não podia ter o mesmo tipo de abordagem em termos de sondas. E convém referir também, que depois a tecnologia que vou à frente também explicar mais detalhadamente, é possível ter as sondas à distância do receptor, até 700 metros de distância. Muito rapidamente, até porque o vídeo eu penso que vai ser elucidativo, estamos a ver aqui um exemplo, em termos de sondas, uma em hortícolas e outras em fruticultura. Por radiofrequência, as sondas que são alimentadas por uma pilha básica, aquelas das AA's comuns, que duram entre 1 a 2 anos, consoante o número de sinais que emitem, em fruticultura, se forem sinais normalmente é de hora a hora, portanto as pilhas duram 2 anos, se forem aos hortícolas, aí já duram cerca de 1 ano, são mais sinais a enviar. Esses sinais, portanto, essas leituras são enviadas para um receptor, que está logo após os sensores, são alimentados por um painel solar ou a 220 volts, que é importante para algumas zonas onde há muitos roubos de painéis solares, portanto está preparado para isso. e esse receptor tem um cartão GPRS, que vem incluído já no PEC adquirido pelos produtores, que envia depois para uma nuvem, portanto para uma plataforma, e depois através de uma aplicação, ou no telemóvel, ou no tablet, ou no computador, recebemos as informações numa plataforma para podermos tomar então as decisões de como reagir e de como então definir os intervalos de rega e volumes de rega, e tudo o que estava há pouco a falar. Não, eu queria voltar aqui atrás. Ok. Não sei se... Se vai dar o vídeo. Será que consegue? Ah, ok. Se calhar... Plantar... Plantar... Plantar é uma empresa dedicada ao desenho, desenvolvimento e venda de sensores enfocados à agricultura de regadio e à jardineria profissional. Desde sua creação, o foco da mesma está dirigido a uma tecnologia inalâmbrica, econômica e com um serviço de valor añadido para o cliente final. Nosso modelo surgiu para abordar as necessidades dos agricultores e técnicos em relação ao consumo de água, controle da conductividade e outros parâmetros. Cada estação incorpora vários sensores e é configurável em profundidade e frequência de leitura, segundo o caso. Sobre esta tecnologia, Plantar realiza um processamento das leituras em base ao água disponível e à classe de cultivo, estando os sensores personalizados según a salinidade do terreno e o tipo de suelo em que se instala. Um adido a esta tecnologia de medicina é o caudalímetro, fácil de instalar e que permite registrar os riegos e volúmen de litros em tempo real. Uma das grandes ventajas de Plantae é a sua facilidade e baixo custo de instalar múltiplas estaciones e pontos de medicina. O número de dispositivos depende dos sectores de riego da parcela, o análisis do suelo, o tipo de cultivo e a topografia do terreno. E isto leva a instalar em múltiplos cultivos de leitoso, hortícola, hidropónico, extensivos e jardineria profesional. Plantar se diferencia, ademais, por o equipo humano que há atrás, con ingenieros técnicos, agrónomos e agricultores que han dado forma ao proxecto desde o principio. Ademais, disponemos de unha rede de distribuidores que ayudan al agricultor en el asesoramiento agrónomo e a interpretación dos datos. O objetivo da empresa a medio e largo plazo é seguir desarrollando a tecnologia, crecer en cultivos e clientes e seguir expandiéndonos internacionalmente con un modelo de valor añadido en el dato e asesoramiento agrónomo. Após então o vídeo, aproveito só para esclarecer aqui em questão o gráfico, que penso que é importante dizer que é bastante intuitivo. Portanto, o que sentimos é que os produtores de norte ou sul do país têm muita facilidade em começar a trabalhar com uma aplicação. não é nada de complicado, é fácil perceber aqui. Temos neste momento aqui três cores, o que representam três sondas. Uma a 20 cm de profundidade, que é a primeira lilás, a segunda a 40 cm azul e a terceira a maior profundidade a 60 cm, a vermelha. É muito fácil perceber que de facto a sonda que está mais à superfície é aquela que acusa, em termos de picos, o momento de rega e aquela que menos acusa será aquela que acaba por estar mais retilínea, que é a que está mais à profundidade. Esta diferença entre sondas, que normalmente as culturas acabam por ser só duas, a profundidade, o que é uma vantagem em relação, não querendo estar a falar na concorrência, mas o que acontecia muitas vezes é que eram sondas, e ainda existem, a analisar em várias profundidades e com tudo ativado, com todos os fatores ativados. E neste momento o que temos é, percebemos que em duas, três sondas conseguimos resolver o problema, seria mais em termos de tropicais, mas por exemplo no caso de um amendoal, no caso de um abacate ou de um olival, duas sondas chegam perfeitamente, entre 40 a 60. Ou seja, estamos a reduzir custos e conseguimos tomar as decisões face ao comportamento da água neste perfil. Avançando. Há geração de relatórios, recebimentos de alertas e as oscilações de umidade, temperatura e condutividade, como tinha falado. Super importante, porque além de esticar muitas vezes, peço desculpa pelo termo, mas abusamos muitas vezes da água e abusamos muitas vezes também do adubo. E sabemos que a salinidade acaba por se concentrar nos limites da umidade e como vamos perceber depois à frente, estou já a abrir portas para depois colocar a tecnologia de onde está concentrada a salinidade. E com esta medição conseguimos nos aperceber o comportamento que está a ter e algumas culturas, nomeadamente o abacate que tinha falado, onde a salinidade é altamente redutora em termos de produtividade. e o acesso a um painel de control, como tinha dito, a partir de um PC, ou de um tablet ou de um smartphone. Aqui mais alguns exemplos que vou passar a nível do controle de temperatura, sempre com a zona OK, no meio que depois é definido, obviamente. Lá atrás, esqueci de dizer, cá temos a zona de limite superior, a zona OK, e obviamente a zona vermelha, a zona de déficit. Passando aqui, é também para chamar a atenção a importância do caudal intro. Há um medidor de caudal para controlar as regas, do princípio ao fim, nos setores de rega, a indicação das horas de início e final de cada rega, a duração total e os litros utilizados. E o contraste entre o caudal teórico do setor com o seu caudal real, obtendo uma porcentagem do desvio. E relacionar as suas regas com os gráficos da umidade no subsolo. Eu vou avançar aqui da temperatura, o controle da temperatura na terra a diferentes profundidades, por aquele sensor que eu estava a pouco a falar, o conhecer a temperatura das raízes, o que indica que vamos conseguir ter uma percepção da atividade radicular, e comparar os dados com a temperatura ambiente e outros parâmetros. Aqui é um pouco também para ter uma ideia da nova estação meteorológica, portanto que será um extra. O produtor pode adquirir só as sondas e o receptor onde o painel está incluído e depois estará tudo à parte, portanto não tem que adquirir, que era aquilo que eu também queria dizer há pouco, não tem que adquirir um pacote completo e entrar num investimento brutal. Pode começar por um produto muito básico e ter logo acesso à plataforma. O biómetro, umidades relativas, temperatura ambiente, horas de frio e integral térmica. A vantagem do sistema plantar é, possivelmente poderá haver aqui alguma repetição, mas para consolidar, os sensores e os receptores da app são muito fáceis de instalar, como perceberam no vídeo. Depois em termos de tecnologias, estava a pouco a falar, os dados são enviados por radiofrequência e depois por CPRS, sem fios e outros elementos que podem depois intervir no dia a dia do trabalho. O acesso às leituras, a qualquer momento, para termos o fator de decisão através dos móveis e do tablet. Isto é super importante voltar a lembrar, porque para que serve no fundo tudo isto? O estarmos a ter todos estes valores de umidade vai-nos modificar por completo os ciclos de rega e quando irrigar, a quantidade de regar e os intervalos entre a rega. E estamos diretamente associados à gestão hídrica. Temos que regar apenas o que necessitamos. A condutividade, aquilo que eu estava a dizer, manter os níveis de salinidade abaixo dos limiares, dos limiares prejudiciados à suculheta. A temperatura, a mesma coisa. Podemos, a partir dos dados que temos, fazer uma ação contra as geadas e controlar outro tipo de pranto. Pragas e fenologia. Alguns exemplos de instalações. Coloquei aqui, não quero roubar muito mais tempo, mas é importante dar a percepção onde eles já estão cá em Portugal. Isto estamos a falar em vaso, isto é, framboesa, na zona de Audemira. Morangos, ar livre, mais morangos. Estufas, estufas em solo, estufas hidroponia. Dá para perceber a dimensão também dos sensores. Estufas corgete, estufas alface. Eu estou a tentar abreviar, para não ser demasiado, para não alongar demasiado a apresentação, e porque queria guardar aqui um pouco de tempo, aqui, para o Integrate. Como lhe disse há pouco, da nossa representada Engage canadiana, que desenvolveu esta tecnologia, que é à base de polímeros, eu agora preferia, se calhar, falar um pouco, sem estar tanto a seguir ali o esquema. À base de polímeros, é um produto que consegue contrariar o normal movimento da água vertical, através das forças de ação e repulsão das moléculas de água, obriga a água a lateralizar. Isto tem sido super importante. Tem sido uma ferramenta de trabalho enorme, em termos da horticultura e da fruticultura. E conseguimos provar, com a Plantai, que colocando uma dose muito pequena de produto, estamos a falar um litro por hectare por mês, eu não queria levar esta apresentação muito para o lado comercial, mas é preciso dizer que está longe aquela situação, então este produto vai ser caríssimo e vai ser imensa quantidade. Não é verdade. É um litro por hectare por mês. Faz uma diferença enorme ao final de uma campanha. Quando se tem uma monitorização, e mais uma vez volto a referir, quando temos uma monitorização que não necessita de muito custo, conseguimos perceber que reduzimos tudo. Podemos reduzir adubo, água e os recursos que estava há pouco a falar. O produto é não iónico, portanto ele não tem cateões nem aniões, portanto ele não vai reagir com nada, o que se torna outra vantagem. E várias marcas já estão a utilizá-lo em testes para poderem misturar com nematodicidas, por exemplo, porque o que acontece é que todos os produtos, como se pode misturar, todos os produtos caírem em cima do integrante, o que vai acontecer é que vamos duplicar ou triplicar a ação, porque vai esticar completamente a zona radicular. E há pouco eu estava a falar, e antes que me esqueça, porque tento abreviar e depois correr esse risco, que é, consoante também obviamente os tipos de sol, como falei na introdução, mas a salinidade vai estar sempre acumulada nos limites de umidade. E o que faz o Integrate é exatamente o movimento, obriga a abrir os limites da umidade. Portanto está, no fundo, a afastar a salinidade. Ao afastar a salinidade, o que ele vai fazer é abrir o bobo, portanto há um bobo radicular, vai se sentir mais confortável porque não vai tocar na salinidade. Isto é quase como passa a expressão abrir a boca à planta. E vamos ter uma otimização, um aproveitamento da nutrição. Portanto, não é de toda uma situação comercial, é óbvio que o artigo profissional também vende o produto, como é óbvio temos interesse nisso, mas é uma grande ferramenta em termos de otimização e como estamos a falar da gestão deste recurso da água. Como eu disse há pouco, a cabeça hidrofílica e a calde hidrofóbica das moléculas do Integrate fazem esta ação, a atração-recolução, que obriga a lateralizar. E praticamente, para fechar, queria só deixar correr aqui um último vídeo para perceberem a aplicação do Integrate e a importância que tem sido para os produtores para depois finalizar. Não sei se ele está a correr. Ah, é só aqui. Obrigado. Nos encontramos no Levante, em uma finca de calabastim, onde se aplica mensualmente Integrate, ou também conhecido como Integrate. Integrate é um produto surfactante ao 80% acondicionador de suelo e optimizador de recursos. Dito de outro modo, graças à sua estrutura molecular conseguimos melhorar o comportamento de qualquer tipo de suelo e em qualquer época do ano, em tanto que em um solo arenoso aumenta a capacidade de retenção tanto de água como de nutrientes, diminuindo a lisibilidade, portanto. Em um suelo pesado, o oxigena e o descompacta, aumentando a filtración e, com isso, diminuindo o encharcamento, a evaporación e a percolación. Por outro lado, Integrate mantém um suelo a capacidade de campo durante mais tempo. De este modo, as plantas sofrem um menor extraídrico. Em terceiro lugar, consiga bulbos muito mais amplos e duradouros. Tudo isso sem o risco de sufrir asfixia radicular, em tanto que, ao mesmo tempo que capta água, também oxigena. Ademais, ao favorecer que os bulbos sean de maior volumen, se desplaza o frente de sal e também se diminuiu a conductividade eléctrica. Sendo assim, também melhoramos o que é o desenvolvimento do sistema radicular. Por último, mas não menos importante, com Integrate se consiga ahorrar até um 50% da dotação de água, de riego e também dos nutrientes que se utilizam. Mas tudo isso sem perder nem quantidade nem qualidade de produção. Por quê? Porque com Integrate o que estamos fazendo é melhorar o manejo do riego e optimizar a nutrición do cultivo. Eu utilizo Integrate quando solarizo porque consigo saturar o suelo muito mais rápido. Ademais, se ve como a mancha de humedade cubre todo o suelo. Antes de utilizar Integrate, gastava muito mais tempo, mais água e o resultado não era o mesmo. Eu uso outros produtos, mas nada comparável com Integrate. O uso porque me facilita a desinfecção e, ademais, sei que está melhor feito. Como com Integrate o água chega a uma superfície de suelo maior, o desinfecção também. Eu uso Integrate porque tenho um suelo pesado e, com Integrate, posso oxigená-lo como descompactá-lo durante todo o ano. Porque, importa que seja em invierno como em verano, Integrate funciona. Antes, sempre me surgiam dúvidas a hora de regar porque sempre tinha medo de fixar as raízes e de encharcar. Mas com Integrate agora não tenho esse problema. Posso regar perfectamente mais tempo ou menos tempo que Integrate. o que fazemos que não se encharque a terra. De fato, tive um problema com uma averia. Se me olvidou parar o motor e tirou três horas regando o água. E, a continuação, deixei Integrate e isso fez que não se me asfixiaram as raízes e me aportou oxígeno. Às três dias, tive o suelo a capacidade de campo. O objetivo de aplicar Integrate Orgânico é que muitas fincas de as que temos são arenosas. E buscamos criar um bulbo húmedo mais amplio para poder criar um desenvolvimento de raízes maior e que não haia perdida por adição de água. Según uma finca arenosa, não haia perdidas nutricionais por licificação. O uso de Integrate Orgânico nos veio por necessidade de suelos arenosos. Nos dieron o produto este, o Integrate Orgânico, para prová-lo. E a verdade é que, ao dia seguinte, notamos os resultados. E como no mercado não há nenhum surfactante certificado na agricultura ecológica, nos agarramos a ele e a verdade é que nas fincas que temos de suelos arenosos com o Novato Benamente. Ok. Eu vou passar, como já estamos longos, portanto, em termos de considerações finais, basicamente, dizer que temos os melhores meios, temos o agricultor, o produtor informado, temos estruturas desde a produção à comercialização, temos novas variedades no mercado, temos tecnologia e estes estão de água de rega, tecnologia nutricional, muita também, várias marcas, tecnologia em doenças e pragas e também agora com a luta biológica em voga. O que é que nos falta? Falta nos especializar, melhorar, maximizar rendimentos da cultura. e resta-me só agradecer toda a atenção disponibilizada. Muito obrigado. Muito obrigado ao Engenheiro Hugo pela sua apresentação. então passaríamos já de seguida ao momento de debate em que vamos fazer aqui uma mesa redonda e para esse efeito chamaria aqui ao palco o Engenheiro Alça Pinheiro, o Engenheiro Manuel Silveira, o Engenheiro António Cordeiros, o Engenheiro Cristóvão, Mendonça e o Engenheiro Hugo Silva. Faça um favor de se juntarem. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Bom, daríamos então, início a este momento de debate e aproveitaria para... Tenho algumas perguntas para colocar, mas para não me acusarem de tirar partido do facto de ser moderador, eu daria, se calhar em primeira instância, a oportunidade à própria plateia de participarem e intervirem, portanto, colocarem alguma questão que queiram colocar. Necessitar microfones também pela plateia, se não houver, me empresta o meu. Alguma pergunta para abrir o apetite? Ok. Então, se não há perguntas, começo eu. Não tem problema. Começaria, se calhar, um bocadinho pela ordem das apresentações, nomeadamente a apresentação da engenheira Elsa. Uma vez que se trata de uma cooperativa e que presta serviços e consultoria aos seus associados, e até chega ao ponto de também ajudá-los na colocação dos próprios produtos no mercado, o que é de esperar de uma cooperativa, eu, se calhar, começaria um bocadinho por falar da questão do associativismo e do cooperativismo, a importância do mesmo no quadro da produção agrícola, e como também trabalharam na área de elaboração de projetos e tudo mais, eu gostaria de questionar, por exemplo, quais são as principais lacunas ou dificuldades que encontraram ao nível dos vossos associados, em termos de desenvolvimento dos seus próprios projetos, o que é que os condicionava mais a avançar ou tomar decisão de avançar para um projeto? Muito obrigada. Uma pequena clarificação. A cooperativa Dolman é uma cooperativa de serviços, portanto, aqueles que são os nossos utilizadores diretos, naquilo que se refere concretamente à comercialização de produtos, temos alguns que de facto são nossos cooperadores, mas temos outros, e se calhar a sua maioria, que não são nossos cooperadores. Mas em relação à questão que coloca, o desafio principal tem a ver com, eu diria, é transversal a toda a fileira, desde aquilo que são as dificuldades ao nível da própria planificação, ainda no campo, a própria planificação daquilo que é perante um terreno que temos disponível para desenvolver uma determinada plantação ou um determinado negócio, perceber, e a falha também é um bocadinho por aí que se deteta, perceber de que forma, ou com quem é que as pessoas podem contar para ajudar a tomar essas decisões. Isto porquê? Porque no nosso território, os serviços regionais da agricultura tinham uma figura que neste momento não têm, que são as extensões agrárias, e que esse trabalho era feito pelos técnicos das direções regionais de agricultura e que acaba por ser uma das lacunas. Muitas das vezes o que nos acontece é nós, técnicos, e a equipa que está mais direcionada ao acompanhamento dos projetos da DLBC, dos 19, são 5, e o que acontece e a metodologia de trabalho da Dalmané é fazer uma primeira verificação no terreno, perceber e aconselhar até em termos de investimento e a melhor forma de financiar o seu projeto, antes mesmo da candidatura ter sido submetida. E algumas dessas visitas resultam até, ou na desistência, porque se percebe que não é o formato, nem é o objetivo, ou não tem o melhor enquadramento, ou então avança-se. E aí a Dalmané faz esse acompanhamento, não estando na sua esfera, que analisa para outros parceiros. O foco principal é este, é nós podermos trabalhar em rede e podermos saber quem é que, não podendo ser nós a dar a resposta, quem é que no território pode dar a resposta e ajudar a que as pessoas cheguem a esse interlocutor. No fundo é isso. Muito bem. Como eu falei há bocadinho, e abordando agora outra temática, como eu falei há bocadinho que todo o painel de apresentações focou muito a questão de tecnologia. Tecnologia, tecnologia, dados, recolha de dados, a importância da recolha de dados. vivemos efetivamente enquanto sociedade numa altura em que os dados começam a ter cada vez mais importância. Mas mesmo cada vez mais importância. Não é simples acaso o facto de, entretanto, em termos de profissões, também ter surgido uma profissão que se chama data analyst, ou ciência dos dados. Portanto, efetivamente, e como dizia o engenheiro há bocadinho, a quantidade de dados que têm sido produzidas é de tal forma grande que justifica haver profissionais na área de análise e interpretação de dados. E, portanto, isso é uma área que a mim interessa-me bastante, diga-se de passagem. Mas uma das coisas que me ficou ao longo das várias apresentações, e toque em vários dos apresentadores, foi a necessidade de melhorar e modernizar, essencialmente, as explorações. Para ter acesso aos dados. A importância dos dados para depois uma melhor gestão. Uma das coisas que eu gostaria de perguntar aos que falaram muito desta temática, porque, ao fim de contas, o facto de ver dados para uma melhor gestão só tem um objetivo. É no final ou o aumento do rendimento das explorações ou a diminuição dos custos das explorações. E muitas das vezes as duas coisas ocorrem em simultâneo, o aumento da produção e a diminuição dos custos. Mas nas vossas apresentações, segundo me lembro, não houve nenhuma que tenha falado, no caso concreto, esta exploração que tinha este tipo de despesa e este tipo de investimento que era feito. Com a adoção desta nova tecnologia, com base no investimento de uma ordem de grandeza tal, foi possível reduzir, em termos da despesa, um determinado montante. Nós queríamos falar, tanto da parte económica, da importância do investimento em novas tecnologias, para melhorar as produções e para reduzir os custos. Não sei se algum de vossos quer elaborar um bocadinho sobre essa matéria e trazer um bocadinho de dados reais sobre esse fenómeno. Não sei, por exemplo. Eu não apresentei números reais para isso porque não os tenho. Eu tenho palpites dos produtores, mas números reais não tenho. Agora, passando a bola um bocadinho para a minha colega, sei que vocês fizeram estudo, aqueles dossiers que falavam, era precisamente isso, era quantificar. E, portanto, eu passo a bola completamente. De facto, o objetivo é mesmo esse. O nosso principal objetivo é, pegando naquilo que são as realidades dos nossos negócios, e falámos de negócios, como eu referi na apresentação, alguns deles com o regime de complementaridade, em que os empresários têm outras atividades em paralelo e complementam com esta questão do agroalimentar. Mas depois temos também o outro tecido empresarial que já está a alcançar um nível competitivo interessante, nomeadamente ao nível dos vinhos, não é? E falámos de empresas que podem ter um volume de negócios de 2 milhões de euros à volta disso. Portanto, já há aqui uma situação considerável e onde também se percebe, também, como tive a oportunidade de referir, no caso das adegas, que pelas tecnologias conseguem ter um grau de eficiência que lhes permite precisamente isso, reduzir o desperdício da uva. Dados concretos não os tenho aqui, mas estão disponíveis nos dossiers. Portanto, eles vão ficar disponíveis no nosso website, como eu referi, o desagro-iot.pt. E estão, o trabalho que foi feito foi para as tais empresas tipo de cada um dos territórios, sendo que são realidades um bocadinho distintas, porque nós no Norte temos propriedade de menor dimensão, não é? Temos propriedades com média 2 hectares, 3 hectares, é a média razoável da nossa caracterização em termos agrícolas, enquanto que no território do Fundão, estamos a falar já de cerejais com 7, 8 hectares, e em que a orografia também tem as suas condicionantes e acabam por traduzir aqui outras formas de produção diferentes e que acabam por facilitar, em alguns aspectos, em outros não. Mas, de facto, há dados reais e que estão disponíveis e que o caminho é esse. O caminho, de facto, e que nós quisemos fazer neste projeto foi mostrar às pessoas que falar em novas tecnologias na agricultura, mesmo que em micro-negócios não é nenhum bicho-papão e que, de facto, as tecnologias estão aí para facilitar a vida e para criar a rentabilidade. E quando estamos a falar de uma entidade que promove o desenvolvimento económico e social nas suas diversas áreas de atuação, estamos a falar de pensar como é que, com o nosso trabalho, conseguimos que as pessoas que vivem lá continuem a lá viver. E que viver significa que tenham lá trabalho e continuem a produzir e continuem a arquitetar a paisagem, porque, no fundo, os agricultores é essa a função que têm também, mas que, de facto, depois disso tudo, haja rentabilidade para quem está com os pés na terra e que tem os animais e tem as plantas e tem as preocupações ambientais e tem as preocupações de como é que vai dar resposta às condições meteorológicas, como é que vai dar resposta à questão do escoamento dos produtos. As nossas lojas, de facto, vai dar uma pequenina resposta. Não trabalhamos com os produtos frescos, é uma nota que também pode ser interessante. Nós trabalhamos com produtos transformados, ou seja, tudo aquilo que é valorizado, e também na comparação, depois quem tiver interesse e oportunidade de olhar para os estudos de viabilidade económica, percebe-se que a tecnologia tem um maior valor acrescentado quando estamos a falar da agroindústria, de facto, um bocadinho por aí. Portanto, não sei se isto respondeu um pouco à questão que colocou. A bola foi mostrada. Nem por isso, mas não é por aí que vou-vos continuar a questionar o mesmo. Mas sim, eu percebo a importância destas coisas, mas enquanto não se conseguir transmitir esta informação do quão material é a diferença nas explorações e na atividade agrícola, a introdução desta tecnologia, e o que é que isto representará em termos práticos, em termos de redução de custos e aumento de produtividade, torna-se difícil justificar um produtor, porque é que é lá de investir só para ter dados, sem avançar com a parte do... E, portanto, havia o produtor de leite de ovelha com X ovelhas que usava determinadas tecnologias, valor com e sem, e contas de cultura e chegar a euros no fim. Por isso é que eu passei a bola para ela, não foi para fugir. Aqueles dossiês que ela fala quando estão disponíveis no projeto, de facto, são esses estudos com contas de cultura. Muito interessantes. Ok. Queria também acrescentar qualquer coisa? Sim, sim, queria acrescentar que é complicado, de facto, eu percebo a questão, é complicado quantificar em números, mas, e agora estou a dirigir um pouco à minha apresentação, é óbvio que os produtores têm o resultado em imediato, portanto, eles não têm nenhuma dúvida quando começam a trabalhar com estas tecnologias, que é uma mais-valia, portanto, é difícil quantificar, porque hoje não é matemática pura, se vamos poupar 10% da água, é muito complicado. Só que é imediato, porque eles sabem, era aquilo que eu estava a referir, penso que o referi, que eles sabem que regam por excesso. só que na dúvida, não há, porque é difícil, porque não há uma sustentação, não há dados, que possa dizer que ele pode tirar meia hora de rega, em 200 hectares, por exemplo. Agora, quando tem dados, na véspera, o que é que eu vou fazer? Não preciso de regar, porque eu estou à distância de um clique no telemóvel, numa aplicação, e eu tenho a segurança de dizer que não vou regar, mas sei que o posso fazer, ou que posso não o fazer. Portanto, é imediato, é difícil quantificar, eu percebo a sua questão, mas é difícil quantificar, mas é perfeitamente perceptível. Não sei se... Sim, 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 claro. E já agora, só, mesmo no caso da produção animal, o que é difícil é pôr os euros no fim nisto, mas o produtor às vezes não precisa dos euros, ou de saber o número de euros certos, porque nós sabemos, academicamente, quanto é que representa em euros se diminuirmos um dia no intervalo médio entre partes de uma exploração. Porque x vacas, todas a ter um intervalo médio de menos um dia, ao fim de x anos vão ter mais partes. Agora, isto é um número académico, o produtor não lhe diz nada. Mas, por acaso, ele sabe que inseminou no ano passado, sem nenhum sistema tecnológico, e teve 50% de sucesso à primeira inseminação. E este ano teve 80%. Mesmo que as milhões lhe digam os euros, mas isto tem uma diferença enorme em termos de toda a gestão da exploração. Já agora, e não continuando só com as minhas perguntas, gostaria de saber se o painel tem alguma questão que queira colocar para já. O Inger Carlos. Muito obrigado. Antes de mais, dar os parabéns a todas as apresentações, foram excelentes. Para não me estar a repetir nos intervenientes, vou colocar o Inger Cristóvão. Vivendo nós no meio do Atlântico, supostamente com água com fartura, mas sabemos que não é verdade, que há ilhas que isso não acontece. Há algumas ilhas, não nos Açores, que testam o aproveitamento de água do mar. Portanto, o que eu queria perguntar era se nós no futuro vamos caminhar para aí, e se isso é executível aqui nos Açores. O que eu posso dizer é a nível agrícola. Não sei se está a falar a nível... Agrícola, agrícola. Não, sei que acontece para consumo humano, não é? Tal como eu tinha dito ali, existe uma disponibilidade diferente, e, por exemplo, depois temos que ver outros parâmetros, como dei ali o caso dos valores intermédios em termos de disponibilidade, só Miguel e terceira. Em termos de produtividade agrícola, existe mais necessidade hídrica. Por isso é que pôs lá o parâmetro de pressão hídrica, ou seja, ao consumo em relação à disponibilidade. Indo um pouco à sua questão relativamente, se vamos encaminhar para a destinalização da água, não sei se era a sua pergunta, eu penso que isto, se nós tivermos uma intervenção, agora, e tivermos aquela afirmação de enquanto o pôs não secar, não damos importância a ela, se dermos importância de vida agora, penso que não será necessário. Porque o que causa agora e o que temos feito é o pensamento de regime fechado, porque, tal como eu mostrei ali numa fotografia, 24 horas água a derramar para o chão, e acho que é impensável nos tempos de hoje. E nós, com esse sistema de regime fechado, conseguimos gerir melhor o sistema, ou seja, há menos perdas no sistema, há mais devolução de água ao ecossistema, e isto permite criar equilíbrios em termos ecológicos. e acho que não vou apanhar esta mentalidade que está a dizer, mas pronto, nós sabemos também como vai evoluir o setor. Isto, pelo conhecimento que eu tenho nas áreas da agricultura e um pouco pelo mundo, relativamente à disponibilidade de água, percebe-se que a dificuldade é perceber como vai crescer o setor e quais são as novas soluções. Hoje em dia, ninguém pensava que ia-se desistir da agricultura intensiva, ia-se voltar um pouco para a agricultura biológica. Este paradigma também altera a forma como será a disponibilidade hídrica e outros fatores inerentes a este. Eu não sei se foi claro... Obrigado. Eu também tinha depois qualquer coisa para dizer. Só relativamente à questão da água, e confirmando o que o meu colega disse, a questão da água aqui na nossa região é uma questão de aproveitamento e de racionalização. Ainda há muito desperdício de água. Só que, a título de exemplo, já tem alguns anos, quando eu fiz o meu mestrado em Rega, fiz um pequeno estudo da rede de rega de Ribeira Grande, que é a única rede de rega de distribuição de água ou agricultura que nós temos tradicional. E mediu caudagem junto à Ribeira. Portanto, aquilo vem em canagens rudimentares, umas partes de pedra atrás de terra. E mediu caudagem junto à Ribeira, que depois mediu caudagem junto à agricultura. E o caudagem chegava à agricultura metade da água que saía da Ribeira. Portanto, ainda há muito o que fazer em termos de desperdício. Eu juro que a água que nos falta é muito menos do que aquilo que nós desperdiçamos. No caso de São Miguel, eu compreendo que isso faça tudo sentido. Eu, quando penso isso, penso em ilhas que têm graves problemas de armazenamento. Portanto, não sei se isso se aplica também a essas ilhas. Vamos pensar, por exemplo, na Graciasa. O que você pensava ao final, é necessário para nacionalizar o recurso em si, no sentido de armazenar de acordo com as necessidades. Ou seja, vai dimensionar um armazenamento de água de acordo com a minha necessidade e não sobrevalorizar. E também peço que é importante, cada vez mais, todas as explorações agrícolas ter o seu próprio sistema. Porque assim implica menos custos, tal como deu o exemplo ali de uma higienização. Então, o que é que vale é ter custos associados uma higienização de água, de uma água que seja para beber e colocar ela para higienizar um pavilhão. Acho que não há necessidade disso. E acho que devemos, cada exploração, se fizer o seu trabalho conjuntamente com as entidades gestoras do recurso, e acho que é desnecessário pensarmos em desperdício de água e a falta de água será num futuro muito mais longinho do que o que pensamos. Eu acrescentaria só uma coisa. E no que diz respeito à utilização de água para a atividade agrícola. Efetivamente, ao longo de muitos anos e até agora, a água que é usada para a agricultura não tem um custo associado para já. Por isso é que se estuda a possibilidade de implementação de um sistema de... Alguns, sim, muitos, mas são muito poucos. Aqui, a nível de São Miguel, é a única que vamos implementar esse sistema. Conta de Algado já tem, já foi entregue hoje semestre, não é? Ok. Zona Central da Ainda São Miguel, Vila Franco e Ribeiro Grande, que também já estão de implementar. Sim, mas isso são sistemas de quantificação. Estou a falar... Não, utilizador-pagador. Ok, ok. Utilizador-pagador. Agora, falta-nos implementar nos pontos de abastecimento, aquelas máquinas, usador-pagador com mais... uma afinação melhorzinha. E, pronto, e colocar no resto da ilha onde não existe esse sistema. Estou a começar a implementar em Nordeste. Vamos acabar agora, no fim do ano, colocar 100 contadores de água, ou seja, 100 pedidos de água que foram pedidos. Pedidos. E isto permite-nos também... Pronto, agora vai o encontro da tecnologia. Sabermos qual é a necessidade em termos agrícola, qual é a nossa disponibilidade em termos recursos de água, e como vamos gerir para otimizá-los e qual é a capacidade que temos de alargar as nossas redes ou não. Também é muito importante eu dizer, olha, vamos alargar a nossa rede de águas para X metros quadrados, mas depois não tem a capacidade de armazenamento nem a capacidade de fornecimento de água. Por isso, isso é tudo uma dinâmica... Eu só terminaria tocando na questão de a água em si, embora durante muitos anos não tenha sido cobrada na região para a parte agrícola, o que tem levado também muitas explorações a avançar para a parte de criação de charcas, da acumulação da água que depois necessitavam para a sua atividade. a verdade é que a água é um fator de produção. A água vai ser um fator de produção. Hoje em dia, debatem-nos todos com a questão do incremento dos preços dos adubos e dos vários fatores de produção, a água é um fator de produção. E, portanto, tem que ser gerida com a mesma precisão e com o mesmo detalhe com que são geridos adubos, medicamentos para os animais, o que quer que seja. E, portanto, só para deixar aqui uma nota do estudo que foi realizado há relativamente pouco tempo para a região em termos do balanço hídrico da região, o consumo versus disponibilidade hídrica existente na região é cerca de 1,6%. Ou seja, há muito mais água do que aquela que nós consumimos. Há muito mais água disponível, não quer dizer que usemos de forma eficiente. E é aqui que está o truque. É a forma eficiente como se utiliza a água. Se nós contabilizarmos o aproveitamento hidroeléctrico dessa mesma água, estamos a falar de 5,4% das disponibilidades da região, o que é sempre ainda bastante pouco. Mas depois, quando vamos analisar redes de abastecimento de água e encontramos casos em que ou não há leituras, não há registros, ou encontramos casos pela leitura dos dados de água que é injetada no sistema e a água que é comercializada, vemos que há aqui diferenças que indicam perdas na ordem dos 50% a 60%, o que é significativo. E, portanto, eu não diria que não há água na região. Há água na região. Pode haver alguns lugares que sejam mais difíceis de aceder ao recurso, porque geologicamente pode ser mais complicado de fazer, mas é mais uma questão de gestão da água do que propriamente não haver água. E, portanto, para chegarmos a uma questão de avançarmos para a desalinização da água só mesmo depois de esgotando o recurso ou a oportunidade que temos de agir bem para depois avançar para uma solução em que não há água e temos de ir buscar a outra lugar qualquer. O interessante, tinha aqui só mais uma ou duas questões e que tinham a ver com... Uma tem a ver com a apresentação do engenheiro António, que eu achei extremamente interessante. A utilização de sensorização na agricultura não é novidade no mundo, já há muitos anos que muitos países e muitas entidades avançam nesse sentido. A região acaba por ser uma situação bastante recente. Relembro um projeto que vi aqui há uns anos, talvez há uns 4 ou 5 anos, do MIT, que se chamava Open Agriculture, em que culturas que eram feitas dentro de contentores completamente fechados e, portanto, com todas as variáveis climáticas ou climatéricas do espaço a serem controladas, temperatura, humidade, humidade do sol, tudo e mais alguma coisa, e então conseguiam gerar a determinada altura receitas de agricultura. Ou seja, imaginemos uma produção de uma leguminosa qualquer que naquele clima não era possível, no clima natural do espaço, mas depois com uma receita do tipo de clima, do lugar onde ela se produz com grande eficiência, era replicado dentro daquele contentor com todas aquelas variáveis todas, até mesmo o tipo de sol podia ser ajustado e tudo mais e conseguiriam produzir. Portanto, este avanço ao nível de desenvolvimento tecnológico associado à agricultura e os grandes benefícios que daí podem adivir é algo que já vem a ser trabalhado e discutido há muito tempo e que nós só temos que aproveitar porque não há que inventar a roda, há que aplicá-la e há que utilizar os benefícios maiores que daqui adivém. E pegando naquilo que apresentou há bocadinho, que eu achei extremamente interessante, conheço certamente o projeto dos fitomissos que está a decorrer na Ilha Terceira, no Terinov, ok, com a... Ok, ok. Que é novamente a utilização da tecnologia, neste caso uma rede de Lora One que está instalada na Ilha em que pela medição de 500 e alguns pontos de estações meteorológicas estão só a medir basicamente a umidade e a temperatura conseguem determinar as condições ótimas para a esporulação do fitomissos que acaba por ser depois um fungo que tem impactos ao nível da produção animal e consegue reduzir por exemplo até 70% a produção de leite e isso é muito significativo e dá sinais aos potores que têm que aplicar por exemplo zinco aos animais para que eles possam de alguma forma estarem preparados para essa situação mas todo este conhecimento e estes dados que depois geram a produção de informação que depois apoia a decisão é fundamental para o desenvolvimento da nossa agricultura e pegando nisto tudo que acabei de dizer era perceber que se é o nível do trabalho que tem estado a fazer mesmo no serviço de desenvolvimento agrário o que é que tem havido ou quais são os próximos passos de juntar os produtores as associações de produtores à volta de toda esta informação que antes tanto vão começar a produzir com os dados e com as citações que vão continuar a montar para que depois possam dar o apoio aos produtores de alguma forma na sua atividade o que é que já houve de envolvimento dos produtores neste processo neste momento ainda não como eu vos disse isso está numa fase muito embrionária para já o nosso próximo passo nós queríamos com a colaboração com o departamento de informática da nossa secretaria criar um espaço de um blog ou de um site em que divulgamos aquilo que já está acessível por exemplo um sensor de umidade que é uma coisa muito simples com custo sei lá 40, 50 euros que aliá consegue a parte do ar do ar depois é um trabalho do software mas isso aí nós podemos começar gratuitamente à agricultura por exemplo um sensor de umidade colocado numa estufa só para saber os teus de umidade um sensor de umidade e a temperatura umidade e a temperatura por exemplo para fazer um sistema de avisos para o tratamento para o milho por exemplo que são o nosso agricultor que não tem dados no continente existem sistemas de avisos etc aqui não existem o agricultor à prevenção à semelhança da rega no caso de dúvida aplica todas as semanas todas as semanas aplica o fio de sida preventivo nas estufas se tivesse um sensor desses podia então o próprio programa dar um alerta olha essa semana justifica-se tratar para a semana as condições são favoráveis inclusivamente pode-se fazer uma previsão meteorológica e fazer a previsão do que é que vai acontecer e antecipar e não fazer o tratamento quando as condições forem favoráveis etc mas ainda há muito muito a fazer nessa área mas há já muita tecnologia disponível e é a questão de vontade e congregar esforços esse projeto que falei eu vi uma notícia na RTP sobre esse projeto e disse olha sei exatamente os censores que estou utilizando mas vi também uma coisa vi que eles reúnem uma série de entidades à volta desse projeto e nesse projeto estou sozinho estou sozinho o meu plano agora é começar e na sequência do que falei congregar aqui esforços e juntar já comecei a tentar motivar o departamento de informática do serviço da nossa secretaria para integrá-lo também nesse projeto vamos ver se daqui para lá as coisas começam a avançar mais mais de praça obrigado e para não tornar isto mais maçador colocaria só para a última vez há ali uma questão certo? boa tarde não me queria alongar muito mas só fazer aqui o reparo que em relação à gestão eficiente de recursos penso que os agricultores são os principais interessados em fazê-lo especialmente na área da horticultura que é onde nós temos um papel mais ativo em que alguns produtores apesar dos apoios do governo regional ao serem bastante bons para a instalação de reservatórios de água não o conseguem fazer porque as parcelas não são propriedade de sua outros que o fazem e portanto quando não usam a rega comprometem também a produtividade das suas culturas portanto não conseguem atingir o máximo potencial de rentabilidade por outro lado aqueles que conseguem instalar rega fazem recursos ou utilizam da rede pública e isso também se traduz num custo elevado portanto quando diz que os agricultores durante algum tempo não pagaram renda não é totalmente verdade e portanto é um custo acrescido para os agricultores nós temos disponibilidade de água nos Açores como é que fazemos esta água estar disponível para todos os agricultores e aqui direcionam também a questão para o engenheiro Hugo Silva como é que as soluções que apresentou nomeadamente a Integrate pode vir ajudar os agricultores dos Açores a fazer uma gestão eficiente da água neste caso Eu diria só que o facto de não pagar a água estou a falar ao nível de pagar a renda da água porque depois o impacto da não produção por não ter acesso a um sistema de água ou não poder instalá-lo é outra vertente é outra história Sim, no fim ainda há necessidade de definir uma estratégia uma estratégia global que envolve o governo regional primeiramente mas também todos os intervenientes técnicos e produtores Eu não sei se acho uma força a responder agradecendo desde já a pergunta eu penso que a forma que pode ajudar mais é não só abordar-se esta questão do integrate não só a questão da poupança da água é redutor é redutor eu tentei se calhar também não consegui numa tendativa de resumo explicar tudo mas a própria otimização de outras tecnologias associadas uma vez como eu referi que é um produto que não é iónico portanto não reage com absolutamente a outra tecnologia e portanto vai ser bom para os produtores em termos de desinfecções em termos de otimizar como eu também expliquei poder aplicar outros produtos de uma forma mais mais baixa em termos de dosagem vai beneficiar desses custos não só vai poupar não só vai poupar da água mas como de eletricidade eu penso que referi isso agora tem que estar disponível essa tecnologia nos Açores tem que haver tem que haver a divulgação tem que se perceber que é também uma missão de alguns agentes de não de não tentar colocar demasiado a questão comercial que é difícil porque eu estar aqui a falar eu tenho noção que eu represento uma marca represento uma casa e que vende fatores de produção portanto é difícil de estar aqui a defender uma tecnologia sem estar a dizer ao bom produtor para não comprar porque se eu estou a dizer que é bom e consegue poupar e que vai ajudar numa série a otimizar tudo tem que ter o caráter comercial portanto a única coisa que eu posso dizer não sei se respondo da pergunta ou não é começar a olhar para estes produtos e não só de uma forma isolada mas de uma forma mais global portanto otimizá-la em conjunto com outras tecnologias não só por ser do arte e profissional mas otimizar tudo o que está a aplicar agora tem que estar disponível tem que haver esse entendimento da parte cooperativa de todas as instituições na ilha que vejam que o problema não está só no Algarve onde aproveitando onde o Integrate tem ajudado bastantes produtores e específico porque estamos a falar no caso do Abacate que tem as raízes muito superficiais onde é mais visível se calhar não pode não ser tão visível mas tem que se dar a conhecer e não sei se foi perceptível na apresentação o Integrate tem a parte do granulado que para culturas que não seja que não seja de radiu portanto uma cultura de sequer que se possa que se possa incorporar no solo portanto há aqui uma série de tecnologias que estão a aparecer e a otimizar que tem que se dar esse conhecimento eu não sei se era mais ou menos essa resposta que procurava e eu lhe pergunto ao Engenheiro Cristóvão também quando faz define a estratégia de captação de água que impacto tem o setor hortofrutícola nas suas decisões parte daquilo que eu apresentei em termos de explorações e aproveitamento proibial é o que já existe em termos de horticultura eu apresentei ali uma solução que eu penso que deverá ser implementada porque disse muito bem que nem toda a gente o terreno é seu aquele reservatório por exemplo vou-vos dar um exemplo nós construímos reservatórios metálicos circulares em média são 250 metros cúbicos e em termos de custo é preciso o empreiteiro instalar e um projeto para fazer a construção então um custo de cerca de 15 mil euros aquele reservatório não necessita de projeto aquilo são cerca de 3 mil euros ou 4 mil euros pode ser implementado naqueles programas de incentivo que acho que é para o mar não sei se estou a dizer certo e isto implica que acaba a sua exploração dobra o reservatório e transporta para o paguecido pode vender e não precisa de autorização basta só planar a terra de forma a ficar na horizontal e instalar lá o reservatório desdebrar e fazer as ligações de água por exemplo no caso do aproveitamento as escalhas de água nas estufas que são direcionadas para esse reservatório e posteriormente utilizadas quando houver necessidade em caso dos sistemas de abastecimento de água do Iroa não são muito utilizados para as hortícolas porque nós vamos implementar a qualidade de água com a utilização da desinfecção de água por cloro e penso que não é o mais adequado para as coisas no entanto deve haver sempre o aproveitamento e há essa solução e não sei se até pode haver aí o stand que tenha esse produto aí exposto mas acho que é muito interessante ter este custo e uma solução para o produtor obrigado por acostar ok muito obrigado atendendo o avançado da hora também agradecer a todos a vossa presença a vossa participação nesta nesta esta conferência e daríamos por terminada a mesma agradecendo uma vez mais a todos e a quem cá esteve presente também obrigado obrigado Obrigado. 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 Obrigado.